7 de setembro de 2022. Há 200 anos, o Brasil conquistava sua independência. E hoje, depois de dois anos de pandemia, estamos de volta ao Palácio do Planalto para transmitir o tradicional desfile cívico-militar que marca essa data tão especial para nós brasileiros. O nosso estúdio hoje é aqui nesse belo cenário, o Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde ocorrem as cerimônias da Presidência da República. A gente tem agora imagens ao vivo da esplanada dos ministérios, lugar onde daqui a pouco começa o desfile do 7 de setembro. Já tem bastante gente lá, hein? E a TV Brasil leva até você com exclusividade todos os detalhes dessa tradicional comemoração. Não é isso? Paulo Leite, bom dia para você. Oi, Renatinha. Bom dia para você. Bom dia a todos e vamos que vamos, né? Mais um. Vamos nessa. Mais um. Bom, e essa comemoração é ainda mais especial porque ela volta a ser completa. Nessa cobertura, nós vamos mostrar toda a movimentação do desfile cívico-militar aqui em Brasília e em São Paulo. E ainda, como será a celebração no Rio de Janeiro. Teremos também reportagens especiais e convidados das Forças Armadas que daqui a pouco vão estar aqui com a gente para que possamos entender cada detalhe desse dia em que o Brasil completa 200 anos de independência. E olha, quem também vai estar nessa transmissão no estúdio da TV Brasil é a jornalista Catiúcia Neri. E, Cati, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão aqui com a gente no estúdio aqui comigo para acrescentar na nossa transmissão muita história e também muitas curiosidades. Eu recebo o professor de História, Rafael Nogueira, é ex-presidente da Biblioteca Nacional e atual secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural. Muito obrigada. Vamos dar um bom dia inicial para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, bom dia, Cati. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui comemorando junto com todos o Bicentenário da Independência. Daqui a pouco a gente volta com bastante curiosidade para contar para as pessoas e um pouquinho de história também. E daqui também dos nossos estúdios nós vamos receber as participações pelo WhatsApp de você que está em casa. Isso mesmo, você pode participar dessa nossa celebração dos 200 anos de independência. Como? É só mandar uma mensagem de texto. Pode ser também foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. Então, vamos anotar o número aí, né? 61999528600. Vou repetir. 61999528600. Nós estamos esperando a sua mensagem. Acompanhe também a nossa cobertura pelas redes sociais usando a hashtag TV Brasil no 7. E comemore com a gente. Paulo, Renata, eu volto daqui a pouco. Obrigada, Cati Lúcia. A gente volta a se falar também daqui a pouquinho. Bom, a gente começa falando da queima de fogos que aconteceu à meia-noite para celebrar os 200 anos de independência. A abertura das comemorações do Bicentenário coloriu o céu de Brasília de verde e amarelo e com direito à trilha sonora sincronizada. Uma abertura à altura. Foram três minutos de fogos com as cores do Brasil iluminando o céu da capital ao som do hino da independência. A queima de fogos aconteceu pontualmente no primeiro minuto do 7 de setembro, direto da Torre de TV, um ponto turístico de Brasília, na parte mais alta do eixo monumental, com vista panorâmica para a esplanada dos ministérios. Foi emocionante ver o povo aqui, ver essa linda queima de fogos. Emocionante. O Bicentenário começando aí realmente com uma grande vibração positiva. Esse evento inédito no Brasil oficializou a abertura das comemorações do Bicentenário da Independência. E foi visto de perto por famílias, turistas e moradores da capital que fizeram questão de presenciar esse momento histórico. Abriu com muita chave de ouro. Mexeu com a emoção de todo mundo. Realmente é fantástico. A queima dos fogos foi o começo das comemorações de logo mais na esplanada dos ministérios. A festa está apenas começando, né? No primeiro minuto de setembro, do dia 7 de setembro, começamos em grande estilo. E foi só apenas o esquenta do que vai acontecer mais tarde. Antes dos fogos, ainda na noite de terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Itamaraty, chefes de estados e enviados especiais de cinco países. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Angola e Moçambique. Além de um representante da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Eles vieram prestigiar de perto a festa do Bicentenário. Devolvendo realmente o protagonismo do 7 de setembro ao povo brasileiro. Esse é o nosso objetivo e foi alcançado nesse primeiro evento para marcar todas as comemorações do dia 7. E agora a gente vai ver como está o clima nesses momentos que antecedem o desfile no Palácio da Alvorada, onde está o Juliano Cartacho. O Gil está no local privilegiado. O Gil dá para ver a saída do presidente para a cerimônia por aí, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Brasil. Isso mesmo, Paulo, a movimentação por aqui começou cedo, viu? Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebem autoridades para um café da manhã. A previsão é de que por volta das 8h30 da manhã, em comboio, o presidente deixa a residência oficial com destino à esplanada dos ministérios para fazer a abertura do desfile, no tradicional desfile, no Rolls Royce presidencial. Teremos a execução do hino nacional, depois o hino da independência e a abertura oficial do evento. Este ano, Paulo, como você falou, dois anos sem desfile. Hoje nós estamos retomando a festa cívica do 7 de setembro, bicentenário. 3 mil militares e quase 2 mil civis devem desfilar pela esplanada. Como sempre, um dos momentos mais aguardados do dia é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Eu vou continuar por aqui acompanhando toda a movimentação e daqui a pouquinho mostro para você também a saída do presidente. Lembrando, viu, Paulinho, que após o desfile aqui em Brasília, que deve terminar por volta das 11h da manhã, o presidente Jair Bolsonaro segue direto para a base aérea para acompanhar também as festividades do bicentenário lá no Rio de Janeiro. Renata. Obrigada, Juliana. Até daqui a pouco. E olha, já que pertinho da Praça dos Três Poderes, na esplanada dos ministérios, há um local que reúne as autoridades que vão acompanhar toda a celebração dos 200 anos de independência. A repórter Márcia Fernandes está lá e traz os detalhes para a gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Catiúcia. Bom dia a todos que nos acompanham nessa cobertura especial do 7 de setembro, ano do bicentenário da nossa independência. Bem, eu estou aqui na esplanada dos ministérios, num local muito especial. Estou bem em frente ao palanque das autoridades, bem em frente ao Ministério da Defesa. Esse local é importante porque é bem aqui que o presidente Jair Bolsonaro deve chegar, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. E aqui ele vai ser recebido pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também pelos chefes das forças militares, da aeronáutica, marinha, exército, enfim, adidos militares e ministros de Estado. Aqui também, em frente a esse camarote, é onde vai chegar o comandante militar do Planalto, o general Dutra. Ele vai vir transportado por um veículo militar chamado Guarani, e é aqui que ele salta o presidente e pede autorização para o início desse desfile militar. E eu vou pedir agora para o nosso repórter, esse cinematográfico, o Chandeli, mostrar para vocês como está a movimentação por aqui. Por enquanto, muitas seguranças, muitos policiais que estão trabalhando nessa segurança, e também o público que veio conferir essa festa. Bem, eu continuo por aqui para acompanhar totalmente essa festa. Em todo momento, eu vou estar por aqui para trazer informações para vocês direto da Esplanada dos Ministérios. Voltamos com vocês. Combinado, Marcinha. A gente volta a se falar então. Bom, outras cidades também comemoram o 7 de setembro. E a gente vai até o Rio de Janeiro agora, conversar com a repórter Cláudia Boiunga, também ao vivo. A Claudinha está no Forte de Copacabana. Bom dia, Claudinha. Tudo bem? O que acontece por aí hoje? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. A festa quinho no Rio de Janeiro começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, quando haverá salvas de tiro de artilharia, de hora em hora. Essa salva de tiros acontece nesses obuzeiros aí que o nosso repórter cinematográfico está mostrando. Às 9 horas da manhã, partindo do recreio dos bandeirantes, na zona oeste da cidade, parte uma parada naval com navios da Marinha Brasileira e navios de Países Amigos que vão em direção à Baía de Guanabara. Uma hora da tarde começa a cerimônia do bicentenário aqui na Praia de Copacabana. A Rua da Praia já está interditada para carros desde agora de manhã para essa festa. Vai ter show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, apresentação de bandas dos fuzileiros navais e outras bandas militares. Em seguida, vai ter demonstração de salto de paraquedistas com aterrissagem aqui na Praia de Copacabana. A participação do presidente Jair Bolsonaro a princípio está prevista para às 3 horas da tarde aqui do Rio de Janeiro. A gente vai para São Paulo, que hoje faz o desfile em outro lugar, diferente do que costuma ser, perto do Museu do Ipiranga, símbolo da independência do Brasil, esse museu que está sendo aí reaberto esse ano. O repórter Paulo Mundim traz todas as informações para a gente. Bom dia, Pablo. Ela vai ou não vai? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos assistem. A comemoração. Bom dia, Cláudia. O Pablo ali não nos ouviu. Probleminha de comunicação. Será que ele consegue ouvir? A gente volta a falar com ele daqui a pouco. Vamos tentar de novo? Vamos. Vamos lá para São Paulo também, mas a gente fala com o Dimas a partir de agora. O Dimas Saldi, né? A gente falava ali do Museu do Ipiranga. A Claudinha até falava do Museu do Ipiranga, que foi reinaugurado ontem à noite. Deixa eu ver. É lá. É lá na frente do Museu do Ipiranga, que está o Dimas Saldi, que vai contar para a gente como é que foi, né? Essa reabertura depois de nove anos fechado, depois de quase três anos de restauração. É isso mesmo, Dimas? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Uma grande expectativa para essa abertura que acontece hoje, por volta de dez horas da manhã, com a participação de duzentos alunos de escolas públicas aqui da capital paulista e também, olha só, de trabalhadores que fizeram aqui a reforma do museu e familiares deles. Nós estamos aqui no Jardim Francês do museu, que também foi todo reformado. Inclusive, a fonte aqui do jardim também foi toda reformada. Lá no fundo, a gente vê o prédio histórico que foi inaugurado originalmente em 7 de setembro de 1895. E agora foi todo restaurado. Foram três anos de obras. Inclusive, foi feito um pavimento novo embaixo do prédio original, o que fez dobrar a área útil do museu. Este novo pavimento conta com salas de exposições, auditório e a nova entrada do museu. Aí, amanhã sim, acontece a abertura oficial do museu para toda a população. Durante dois meses, as visitas serão gratuitas e agendadas pela internet. A expectativa é que um milhão de pessoas visitem aqui o museu todos os anos. Volto com vocês aí em Brasília. Ok, Dimas, obrigado pelas informações. A chuva lá em São Paulo, né? A chuva lá em São Paulo, é verdade. A Brasília é uma seca, todo mundo aqui um calor e ele na chuvinha lá. O museu ali, 127 anos, né? O Dimas falado, agora ampliado. Ele dobrou de tamanho. Vamos ver se a gente consegue voltar a falar com o Pablo. Não, a gente não vai a São Paulo. Agora vai até o estúdio da TV Brasil com a Cátia Ucianeri. Vamos voltar a falar com a Cátia. Cátia, é com você. Ô, Paulinho, vamos falar então desse museu tão importante para o nosso Brasil com o professor de história, Rafael Nogueira, nosso convidado de hoje. Vimos ali a importância do museu, quase uma década fechado, três anos de reforma. Uma reforma, mais de 180 milhões de reais, que coloca esse museu no mesmo... A pergunta é, coloca no mesmo patamar de grandes museus que existem no mundo? Sim, sem dúvida. Esse museu começa a ser construído no final do século XIX, ainda no segundo reinado, mas ele fica pronto só na década de 90, já na República. Ele tem uma importância extraordinária, porque ele era um projeto que vinha já desde a família real e desde as elites paulistas também, para recordar ao mesmo tempo, marcar o local em que o grito ocorreu. O 7 de setembro foi às margens do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, hoje Museu Paulista o nome, mas o nome Museu do Ipiranga está voltando a circular. E ele foi colocado ali nas proximidades. Hoje estão, inclusive, os restos mortais, por exemplo, de Pedro I, estão ali num monumento logo à frente. E esse museu guarda, primeiro, alguns itens importantes de acervo para pesquisadores. Por exemplo, ele tem uma mapoteca muito importante, ele tem um arquivo muito importante. Então, ele guarda itens de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, ele é um museu que encanta pela beleza. Além desses itens, ele encanta não só pela arquitetura, mas por estátuas internas. E deve ter várias novidades. Eu estava em Brasília, não pude visitar, mas deve ter várias novidades. E, pelo que eu vi, as novidades estão, algumas delas estão entre... Primeiro, toda a reconstrução foi modernizada. Ela manteve os padrões originais, mas ela foi modernizada. É possível receber exposições que, além do que já tem contando a história do Brasil, e outras exposições também no museu, você sabe de contar isso para a gente, já que ele foi ampliado, novos espaços. Sim, é possível. E eu era um visitante costumeiro do museu antes da reforma, já faz quase 10 anos que ele está parado. Eu ia com algum hábito e a gente sabe que aqueles quadros, alguns dos mais famosos. Então, tem o quadro de Pedro Américo, ele está lá, o original. Tem um quadro que representa as Cortes de Lisboa, que também foi um dos eventos, foi o evento mais marcante para levar à quebra do 7 de setembro. Então, também esse quadro está lá. E existem alguns aspectos da memória propriamente paulista também. A gente sabe que existem estátuas de bandeirantes, muita coisa está sendo revisada em torno disso, porque essa memória, esse resgate, começa por um objetivo da elite paulista de se vincular com eventos de grande importância na história do Brasil. Antes tinha, eu sou paulista, os paulistas tinham a concepção de que a história vinha muito do Rio, do Rio e do Nordeste, e os paulistas não tinham lugar na história. Então, eles recompuseram também o museu, olha, 7 de setembro aqui, e existem paulistas notáveis. E no próximo bloco, vamos mostrar a preparação da Esquadrilha da Fumaça para o tradicional show no céu de Brasília. Só aqui na TV Brasil, você fica por dentro de todas as celebrações desse bicentenário da independência do Brasil. A gente volta já. Estamos de volta e a gente fala agora sobre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que é um dos momentos mais esperados, mais aguardados do desfile. É isso, a repórter Gabriela Noronha está na base aérea, de olho na movimentação dos aviões. Gabriela, bom dia para você. Este ano tem uma super novidade, não é isso? Conta para a gente. Tem sim, Renato. Bom dia para você e um bom dia a todos que nos assistem. Olha, a grande novidade de hoje é que a Esquadrilha da Fumaça fará a abertura do desfile que comemora 200 anos da independência do Brasil. Tradicionalmente, a Esquadrilha encerrava esse desfile, mas hoje será diferente e as demonstrações aéreas vão acontecer logo no início da festa. Além disso, hoje promete ser uma apresentação histórica, já que além do bicentenário da independência, a Esquadrilha também comemora 70 anos. E olha, a nossa Esquadrilha da Fumaça é o segundo esquadrão de demonstração aérea mais antigo do mundo, ficando atrás apenas do esquadrão norte-americano. Em sete décadas de história, foram quase 4 mil apresentações em todos os estados brasileiros e também no exterior. Desde 2013, os pilotos voam no modelo A-29 Super Tucano, que são esses aviões que estão aqui atrás de mim, que já estão sendo preparados para o desfile. São aviões de caça, adaptados para fazer manobras radicais e chegam a mais de 500 quilômetros por hora. Mas é claro que é a habilidade dos pilotos da Força Aérea que garantem todas as manobras radicais que a gente costuma assistir nas apresentações da Esquadrilha da Fumaça. E olha, uma curiosidade é que uma das manobras, o voo invertido, já rendeu três recordes mundiais para a Esquadrilha. E olha, hoje, além da apresentação aqui em Brasília, a Esquadrilha da Fumaça também segue mais tarde para o Rio de Janeiro. Volto com vocês aí no estúdio. Aqui é, Gabriela. Obrigado pelas informações. A Gabriela mostrando ali para a gente os aviões que decolam daqui a pouco. E a gente tem, lembrando sempre, né, a TV Brasil tem uma câmera exclusiva dentro de aeronaves. Bom, como ela mesma disse, né, como a Gabi disse, a apresentação da Esquadrilha será histórica. É o ano em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil e também é o ano em que se comemora os 70 anos da Esquadrilha. Quem chega na Pacata Pirassununga, no interior paulista, não imagina que a cidade é sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. É na Academia da Força Aérea que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição é preciso muito trabalho. A rotina começa bem cedo. As aeronaves são inspecionadas e preparadas para voo. Nessa etapa, não passa nenhum detalhe aos olhos atentos do especialista em mecânica, também chamado de anjo da guarda. Iniciou verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas estão todas esticadas. Checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível. Está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria. Checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave está em condições de voo. Com a máquina pronta, em solo, os pilotos repassam passo a passo as manobras. O momento da demonstração é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de seis meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa, de fato, desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. Já são quase 4 mil apresentações em todo o Brasil e em outros 21 países. Por onde passam, arrancam aplausos. Essa é a primeira aeronave usada na Esquadrilha da Fumaça, modelo da Segunda Guerra Mundial. Nas horas vagas, os pilotos faziam acrobacias com os aviões para motivar os cadetes. De lá para cá, já se foram mais de 70 anos. Os aviões mudaram, ficaram mais modernos, passaram a ser fabricados aqui no Brasil. E a Esquadrilha continua encantando gerações. Quando você está numa demonstração, eu sou mecânico. Então eu tinha a satisfação com o público próximo de ver a demonstração acontecendo e olhar para o público. E não tem coisa mais bacana de você ver o encantamento geral. Foi em uma dessas apresentações que os irmãos de Brasília ficaram encantados. Hoje, pilotos são eles que alimentam sonhos e alegram o público. O EDA, ele proporciona que nós tenhamos contato com crianças, com os jovens ali que estão sonhando com isso. E você é numa posição de incentivador, né, e de espelho. Então isso é algo muito motivante e eu acordo todo dia feliz por estar na posição que eu estou hoje em dia. E é uma missão que realmente nos motiva, né. Eu lembro que saía do 7 de setembro aquele alvoroço doido para quê? Vou estudar. Eu quero estudar, que eu quero passar, eu quero fazer isso aí. Vamos falar um pouco da história do 7 de setembro? Mais que o ato isolado de um líder, a independência do Brasil envolveu pessoas da elite e do povo. Gente que teve papel importante na história do país. Nós conversamos com historiadores que revelaram alguns desses nomes. Uns famosos e outros nem tanto. Para que Dom Pedro fosse reconhecido imperador do Brasil, muita articulação política aconteceu. Uma das pessoas mais próximas, José Bonifácio, foi um dos responsáveis. Ele foi chamado para ser ministro com uma pessoa, imagina, um Dom Pedro com 23, 24 anos e ele com 60 e conhecia o mundo todo. Ele era a pessoa que podia falar tanto com os revolucionários quanto com o monarca com credibilidade. Batalhas pela independência aconteciam pelo Brasil. Na Bahia, as cartas de Maria Bárbara Pinho formaram um retrato da luta contra os portugueses. Maria Bárbara Pinho, que eu chamo de primeira jornalista de guerra dessa guerra da Bahia, através de uma correspondência com o marido, que é um nobre português e que está vindo para o Brasil. São essas cartas que contam com detalhes os horrores da guerra da Bahia, a fome que as pessoas passaram, a dificuldade que se tinha de cuidar dos doentes. A Imperatriz Leopoldina ouviu a voz das mulheres que reivindicavam a independência. Ela temia que o liberalismo de Dom Pedro o deixasse sem apoio em Portugal. Nós temos ainda um grupo enorme de mulheres, 186 baianas, que mandam uma carta para Leopoldina, agradecendo a participação dela e pedindo para ela apoiar a emancipação. E a Leopoldina, que no início estava muito reativa, ela adere ao projeto de emancipação quando ela percebe que ele pode ficar sem coroa em Portugal e no Brasil e que os filhos dela poderão ficar sem coroa, sem trono. A partir do momento em que os brasileiros passaram a tomar decisões pelo país, muitos papéis se inverteram e fica ao destaque para os primeiros políticos do Brasil independente. A grande novidade e o que é a marca do Brasil independente é o Congresso Nacional. E essas figuras que faziam a lei é que eram novas, todas elas eram novas. É o grosso dessas pessoas. Até a véspera, uma parte de elas estava presa como revolucionário, era tida como pessoa contra a monarquia e lutavam contra a monarquia de fato. No dia seguinte passaram a ser autoridades da nação brasileira que fazem as leis da nação e a que todos devem obediência. Então isso foi uma mudança muito grande. O Feijó era um padre de província, virou regente, eleito do Brasil, foi o substituto do imperador. Então é uma dessas transformações. Outros lutaram pela independência e Frei Caneca, por exemplo, foi morto tentando defender uma constituição mais liberal do que a que foi feita pelo Dom Pedro I. E por falar em personagens, a Princesa Leopoldina teve um papel fundamental para a independência do Brasil. Essa e outras histórias estão nas reportagens especiais sobre o Bicentenário publicadas pela Agência Brasil. Não deixe de conferir. O site é agenciabrasil.ebc.com.br. No próximo bloco você vai ver como está a movimentação na esplanada dos ministérios para o desfile. Continue com a gente e participe pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número. O DDD é 61 e o telefone é 999-52-8600. A gente está esperando a sua participação. Nós voltamos já. Estamos de volta com essa cobertura especial do Bicentenário da Independência do Brasil. Você acompanha todos os detalhes exclusivos só aqui na TV Brasil. E eu pedi a sua participação no bloco anterior. Já comecei a receber. Então vamos ver como é que está o nosso WhatsApp. Lembrando, se você quiser participar, 61-999-52-8600. E também usando a nossa hashtag TV Brasil no set nas nossas redes sociais. Então vamos ver o que a gente já recebeu por aqui. A Elis Bunhola, de Guarulhos, São Paulo, mandou uma foto para a gente. Escreveu, estou aguardando este dia para agradecer e festejar o nosso lindo país. Faço 40 anos no dia 7 de setembro. É muito bom comemorar junto com a família o país. Então, parabéns para você também. Feliz aniversário, Elis. Temos mais mensagens chegando aqui para a gente também. Agora do Canadá, Vancouver, no Canadá. O Henrique Correia mandou uma foto para a gente com a bandeira do Brasil ali atrás e disse, olá, aí vai uma foto dos brasileiros aqui na região de Vancouver, a província de British Columbia. O imigrante é, antes de mais nada, um missionário. Estou sempre com vocês no YouTube. Obrigada por acompanhar a gente. Obrigada pela participação também aqui no 7 de setembro. Mais mensagem. Agora, de São Paulo, o Antônio Matias mandou uma foto aqui de uma moeda. Moeda que comemorou, olha, está vendo? 1822, 1922, o centenário da independência do Brasil. E ele disse, essa moeda eu achei em frente à minha casa em 2011. Olha, após uma forte chuva, pesquisei na internet sobre a moeda que se tratava de uma relíquia. Vou comemorar muito o bicentenário da independência. Olha, que coisa interessante, né? Não é todo mundo que consegue uma moeda dessa, nem hoje em dia, né? Não, é caríssimo. Caríssimo? Quanto se paga? Tem gente? Deu sorte. É mesmo? Eu não sei avaliar, mas ele deu sorte, sim. É, que coisa, ter uma relíquia em casa. Temos mais mensagem? Não? Então vamos ler aqui, mais mensagem chegando para a gente, no nosso videoall. Não, ainda não? Daqui a pouco a gente volta, então. Podemos conversar um pouquinho aqui sobre a história do Brasil? Claro. Sobre esse momento importante, que é o 7 de setembro. É importante a gente falar que o 7 de setembro, a gente lembra o Dom Pedro gritando às margens do Rio Ipiranga, independência ou morte, né? Virou um símbolo da nossa história. Mas essa independência, ela é muito mais profunda e mais complexa que só o grito do Ipiranga, né? Episódios anteriores e também posteriores que concretizaram essa nossa ruptura com Portugal. O que a gente tem que entender como brasileiro e saber contar a nossa história dessa ruptura? O que não pode faltar na nossa memória sobre isso? Boa pergunta. Obrigado, Ket, pela oportunidade de falar sobre isso. Porque, na verdade, foram muitas datas importantes, mesmo em 1822. E se a gente for olhar o processo inteiro, ele vai até mais para trás. E a conquista da independência de vez vai mais para frente no tempo. Então, mas o 7 de setembro é sim uma data simbólica. Em 1822, então, nós completamos alguns bicentenários neste ano. O dia do Fico, por exemplo, em janeiro. Depois nós tivemos a... O Pedro ganhou um título de defensor perpétuo do Brasil. Convocou uma constituinte no Brasil, que só tinha em Portugal, foi em 3 de junho. E aí, em 7 de setembro, tem o Grito do Ipiranga. Mas o Grito do Ipiranga foi simbólico. Foi uma data central. Essa data foi escolhida em 1826. Então, é muito antigo, pelo Congresso. Então, foi decidida pelo Congresso e era a data favorita de Pedro. São vários passos, como o senhor citou. Por isso, foi escolhido um... Foi escolhido um, exatamente. O que mais marcava essa independência. Porque as festividades oficiais do Império e depois da República precisavam ser selecionadas. Não dava para comemorar todas as datas. Por exemplo, o 12 de outubro, hoje, a gente recorda como o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e o dia das crianças. Mas é também o aniversário de Pedro I e foi considerado na época. E o dia da aclamação de Pedro I era uma das datas concorrentes. O dia do aniversário de Leopoldina, o dia da coroação de Pedro I, que foi em 1º de dezembro. Então, assim, eram várias datas concorrentes, desde aquelas que eu falei de janeiro, maio, junho, até essas posteriores. Mas o 7 de setembro foi importantíssimo, Cate, porque quando chega no 7 de setembro, ele já tinha dado vários sinais de que a ruptura era possível, mas que seria interessante manter o Reino Unido. O problema dele era com as cortes de Lisboa, o problema de Pedro e das elites locais. Então, na medida em que ele vai se desvencilhando das cortes, ele estava preparando um caminho para o Brasil conseguir manter o elo com Portugal, mas um elo de respeito. O Brasil teria paridade, o Brasil teria poder executivo, teria poder judiciário, teria poder legislativo e seria realmente Reino Unido. A gente vai já já trazer mais curiosidades, que é importante saber mais da nossa história, mas tem participação aqui. Então, vamos privilegiar também quem está acompanhando a gente em casa. Maurício Nies, de São Paulo, mandou um vídeo, a bandeira do Brasil achiada, balançando ali ao vento, dizendo, assisto a TV Brasil de uns anos para cá, melhor emissora do mundo, programação seleta. Obrigada pelo elogio, por acompanhar a gente aqui. Temos mais mensagens? Pode mandar a sua também, vou relembrar o telefone, 61999528600. Vamos voltar a bater o nosso papo aqui? Vamos. Porque uma coisa interessante, quando você pega os livros de história, vamos tentar aqui traduzir, comparar com o nosso tempo. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, então ele proclamou as margens do Ipiranga, independência ou morte, mas não foi uma mensagem que se espalhou assim, tão rapidamente, né? E ele estava fazendo uma viagem, o que fez com que no meio da viagem ele desse esse grito de independência? Sim, foi um grito muito importante do ponto de vista simbólico, mas a comunicação realmente foi posterior. Ali em São Paulo, e quando a notícia chega ao Rio... Só dizendo aqui, são imagens ao vivo da esplanada dos ministérios, a população que vai chegando para acompanhar o desfile, que está marcado para começar daqui a pouquinho, às 9 horas, enquanto isso a gente faz o esquenta aqui na TV Brasil, contando a história e vendo o que está acontecendo ao vivo. Pode continuar, professor? É isso mesmo. Quando ele chega ao Rio, também é muito comemorada, é comemorado o próprio 7 de setembro, mas a gente sabe que a comunicação da época tinha essas dificuldades. Existia uma certa oralidade no Brasil, como a maioria não era letrada, então a oralidade já era trabalhada, de uma forma em que se aparecia um jornal, alguém lia em voz alta, liam em voz alta nas famílias, liam em voz alta em praça pública. Tanto que era um hábito, uma habitualidade dos portugueses mesmo, ler as leis, não tinha diário oficial, ler as leis. Mas nesse contexto de 1822, nós já tínhamos alguns jornais muito notáveis, alguns que eram impressos em Londres, outros no Brasil. No Brasil, por exemplo, a Gazeta do Rio de Janeiro, nós tínhamos o Reverber, o Constitucional, tínhamos o Jornal do Hipólito da Costa, o Correio Brasiliense, e alguns panfletos. Existe uma novidade nas pesquisas, que é a identificação de panfletos. Eram papéis, papelitos também, eram papéis que eram escritos à mão, muitas cópias, às vezes, e pregados nas ruas de madrugada. que o povo soube dessa independência do Brasil. Sim, e desse evento de vários. E o impacto, de fato, na população? Olha, ficamos independentes, mas a partir de que momento começa a se ver mudança na sociedade brasileira? A população estava muito engajada porque portugueses e brasileiros já estavam brigando constantemente. E depois, logo em seguida, vem a guerra. Com a quebra do 7 de setembro, nós temos uma guerra até 1825, quando o Brasil sela a paz com Portugal. Então, essa... São três anos sem relações com Portugal. Exatamente, com guerras em várias ruas. Então, assim, existia já um contexto de violência ou iminente ou real entre nascidos no Brasil e nascidos em Portugal. Existia também essa guerra que gerou várias batalhas que foram importantes no Piauí, no Maranhão, na Bahia. E, ao mesmo tempo, nós temos a propagação das notícias. As pessoas estavam muito engajadas com as questões ligadas à independência. E também as eleições, porque eles tiveram que eleger cada capitania, cada, na verdade, já eram províncias. Cada província teve que eleger os seus deputados para a constituinte que viria em maio de 1923. Só para a gente entender, só em 1825 se consolida de verdade essa independência? é difícil dizer quando ela se consolida. Nos Estados Unidos, por exemplo, 4 de julho, a declaração. A declaração não foi ouvida por toda a população. A declaração foi um documento de elite escrito por Thomas Jefferson e dito ali na Pensilvânia, na Filadélfia. O que acontece? Depois ainda teve a guerra. Depois teve um processo político que não deu certo. Aí teve a Constituição. A guerra só termina em 1781 e a declaração em 1776. Aqui no Brasil é parecido, mas é muito mais rápido. A guerra, por exemplo, termina no ano seguinte, 1823, só que as relações com Portugal continuam quebradas e o mal-estar continua existente, continua no ar. Vamos entender, então, o que é essa independência? Quando a gente fala que temos, então, um país, uma nação, a partir dessa independência se começa a construir uma identidade nacional. Não é isso? O que é essa identidade nacional e o que é importante saber? Porque hoje também a gente comemora o fato de sermos brasileiros. O que significa isso, professor? Ótima pergunta. Identidade tem muita relação com memória, né, Cate? Por exemplo, se você acorda um dia e não lembra dos dias anteriores, você não lembra quem você é, você perdeu a identidade. Então, a identidade brasileira tem relação com a memória e com os hábitos construídos, com as tradições construídas e com a cultura mantida. Então, essa é a nossa identidade. A gente pode caracterizar, bom, os próprios personagens da independência estavam tentando caracterizar o que era o brasileiro. O José Bonifácio faz isso num texto que ele chama Caráter Geral dos Brasileiros. E nesse texto ele define o brasileiro como, eu não sei se você vai se identificar aí, porque ele diz assim, o brasileiro começa muito constantemente e não acaba e ao mesmo tempo ele é muito sonhador, imaginativo e por aí vai. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da nossa identidade como brasileiro, porque tem mais participação chegando aqui. Joga pra gente no telão, a Angélica Carlos mandou foto, vou passar o 7 de setembro na Avenida Atlântica, bom 7 de setembro pra você, acompanhando com a gente, porque pode ver no YouTube também. A Dilma Fontes, Marília, São Paulo, mandou uma foto também, bandeira do Brasil, diz como eu gostaria de estar aí em Brasília com meus filhos e netos, que sonho poder contemplar esta maravilha única. Não está aqui com a gente, mas pode acompanhar pela nossa TV, a nossa transmissão. E o Agostinho Carlos Cepetiba, Rio de Janeiro, mandou também foto, segurando a bandeira do Brasil, estamos com o Brasil nos 200 anos de independência, é verde e amarelo. Tem mais alguma? Ainda tem a Liliana Silva, está em Porto, Portugal, e diz, bom dia, apesar da distância, o amor da nossa pátria, continua, parabéns Brasil pelos 200 anos de independência e que Deus continue abençoando o nosso Brasil. Daqui a pouco a gente volta a conversar pra falar desse símbolo, da bandeira, do nosso verde e amarelo, mas enquanto isso, Paulo Leite e Renata, querem falar também nessa transmissão com vocês, quais as informações aí do Palácio. Ok, Cátia, obrigado, vamos retomar então daqui, e eu queria então até a esplanada, queria voltar à esplanada pra ver como é que está o movimento por lá, neste momento, já são 8h23 aqui da manhã, 8h22 aqui da manhã, você vê aí uma parte da esplanada, dos ministérios, e isso, um corredor ali grande, de pessoas, o Congresso Nacional lá fundo, essa câmera está exatamente ali na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, aqui no centro de Brasília, e a gente acompanha aí a movimentação bem pertinho ainda, uns minutinhos antes do começo da cerimônia, lembrando aqui que você pode acompanhar também todos os detalhes, outros detalhes aí da cerimônia pelo site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. É isso aí, pra que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo, nós contamos também com a presença de convidados, só um minutinho, o presidente Jair Bolsonaro saindo agora ali do Palácio da Alvorada, imagens ao vivo da TV Brasil, imagens exclusivas, você acompanha ali a saída do presidente do Palácio da Alvorada, ele está agora com o boi saindo. de carros presidenciais, o presidente entra agora no primeiro carro ali, uma faixa presidencial, o presidente sai dali, né, Renata, do Palácio da Alvorada, sobe... Em direção aqui ao Planalto, né? Exatamente, vai passar aqui por nós, nós estamos no Palácio do Planalto, neste momento, o presidente vai passar por nós e vai seguir ali para a esplanada dos ministérios para acompanhar esse desfile, portanto, do 7 de setembro, que neste ano a gente lembra sempre o Brasil comemora 200 anos de independência, o presidente abre ali a porta do carro, conversa, parece ser a primeira dama ali, né, Renata? Sim, é um caminho curto, de carro, então, é bem curtinho, o presidente sai do Palácio da Alvorada, vem aqui para o Palácio Planalto, nós voltamos com imagens ao vivo agora da esplanada dos ministérios, ministérios, Congresso Nacional, as torres do Congresso Nacional lá ao fundo, e a gente fala agora com os nossos convidados, não é isso? É isso mesmo, eles vão nos ajudar aqui a explicar cada detalhe desse 7 de setembro. Aqui com a gente o tenente-coronel Moraes, ele, do Comando Militar do Planalto, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Paulo, obrigado aqui também, cumprimento também os companheiros aqui da Marinha e da Força Aérea, o Exército Brasileiro se sente muito orgulhoso por essa data e agradece a oportunidade de poder nessa data tão importante do Bicentenário comentar o nosso desfile cívico aqui em Brasília. Muito obrigado. Com a gente aqui também o Comandante Leonardo Garcia, oficial do Centro de Comunicação Social da Marinha, seja bem-vindo. Bom dia, Renata, bom dia, Paulo, eu que agradeço em nome da Marinha do Brasil a oportunidade de estarmos aqui nessa data tão especial para todos nós, brasileiros. Muito obrigado. Nós que agradecemos também aqui com a gente o Major Basílios do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito bom dia, Renata, muito bom dia, Paulo, bom dia a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui presente hoje representando a Força Aérea para realizar os comentários sobre o nosso desfile. E já desde cedo a gente chegou aqui, já viu esse público imenso, as arquivocadas lotadas. Então, é uma felicidade muito grande e teremos todos aí um evento muito satisfatório e muito bonito. Ok, eu também agradeço a participação aqui de todos vocês. Major, já converso aqui, já começo a conversa aqui pelo senhor porque a gente vê aí ao vivo imagens de uma câmera nossa dentro de um avião da Esquadrilha da Fumaça. Major, explica para a gente o que está acontecendo neste momento. Esse ano a gente tem novidade, a Esquadrilha começa o desfile, não é isso? Conta para a gente, por favor. Exatamente, nesse momento agora eles estão realizando o táxi para se posicionar para a decolagem, é que dentro de alguns minutos já eles estejam realizando a decolagem, eles fazem a decolagem na ala, são sete aeronaves no total que fazem essa decolagem da Esquadrilha e eles vão estar realizando já na abertura, diferente de outros anos, a Esquadrilha esse ano vai estar realizando dois eventos, esse evento aqui em Brasília e logo na sequência eles prosseguem para o Rio de Janeiro. Então, logo na abertura eles já vão fazer uma homenagem com uma escrita no céu, a gente até espera que o céu melhore um pouquinho para essa questão. Vou cortar aqui o senhor, Major, me desculpe que a gente volta ao Palácio da Alvorada, está aí o comboio presidencial, o presidente Jair Bolsonaro e comitiva saindo lá do Palácio da Alvorada, vindo aqui em direção à esplanada dos minisséries porque o desfile começa daqui a pouquinho. Lembrando, Paulo, que essa imagem exclusiva da TV Brasil é do nosso Motolink, só aqui na TV Brasil você tem acesso a essas imagens exclusivas, a gente acompanha aí exatamente o momento. Esse é o momento que a comitiva sai ali do Palácio da Alvorada, já toma aqui a rua, vai passar ali pelo Palácio do Jaburu, que é onde trabalha, onde vive, o vice-presidente da República, subindo aqui em direção à esplanada dos ministérios. A gente segue acompanhando, portanto, o comboio presidencial. Daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro passa pelo Corpo de Bombeiros e dá início então a essa cerimônia. A gente segue aqui conversando com os nossos convidados. Cortei o senhor, major, o senhor falava então que espera que o céu melhore um pouquinho. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, já logo no início da apresentação, diferentemente dos outros anos, eles já vão realizar uma escrita no céu em homenagem aos 200 anos de independência e a escrita fica na cor branca, a fumaça é branca e nós estamos hoje com o céu um pouco nublado, o que é muito bom para o pessoal se proteger do sol. Hoje tem um sol um pouco mais ameno, mas afeta um pouco a visibilidade desses 200 anos. A gente segue acompanhando lá, major, segue em taxiano, não é isso? Isso, exatamente. Dentro de alguns instantes eles já vão se posicionar para a decolagem e aí logo já seguem para esse início escrevendo a independência dos 200 anos. A gente vê ali na tela de um lado, do seu lado esquerdo o comboio presidencial na direção da esplanada dos ministérios, à direita da sua tela, portanto, os aviões da esquadrilha taxiando. Comandante, queria falar aqui também, claro, da Marinha. A gente sempre associa a Marinha ao mar, mas a gente também tem muita gente aqui no Cerrado, na esplanada dos ministérios. Explica para a gente o que a Marinha apresenta aqui hoje aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Exatamente, Paulo. A Marinha vai iniciar esse desfile com subgrupamento com quatro companhias de militares. A primeira é o desfile com a representação da escola naval, depois tem duas companhias mistas de fuzileiros navais. O fuzileiro naval é a tropa terrestre da Marinha e no término desse desfile de tropa a pé vamos ter um desfile também de viaturas blindadas. Essas viaturas já participaram do maior exercício da Marinha aqui no Planalto Central que ocorreu em Formosa há pouco tempo e vão complementar esse nosso desfile da Marinha aqui em Brasília. Paralelo ao desfile aqui em Brasília vamos ter também uma parada naval que vai acontecer lá no Rio iniciando no Recreio dos Bandeirantes é uma parada naval que vai contar com um desfile de navios vai contar com mais de 20 navios mais de 10 navios da Marinha do Brasil e de Nações Amigas também. Dentre esses navios eu destaco a presença do navio Heródromo multipropósito Atlântico que é o navio capitânia da Marinha do Brasil. Dentre esses navios também tem o navio veleiro Cisne Branco que remonta os tempos da navegação à vela também é um navio bem representativo e também vai ter a participação do submarino Riachuelo que acabou de entrar para o setor operativo da Marinha é um submarino projetado e produzido aqui no Brasil com a construção no Brasil e vai complementar todo esse aparato de meios que protege toda a nossa área marítima que é a nossa grande Amazônia Azul. A gente vê imagens ali ao vivo do presidente Jair Bolsonaro que está dentro desse veículo ele fez um percurso ali de quase 4 quilômetros mais ou menos do Palácio da Alvorada até o Palácio aqui do Planalto neste momento o coronel Moraes o presidente vai desembarcar vai ter todo um protocolo a ser seguido explica para a gente a gente vê ali atrás o Guarani é isso mesmo? Positivo então nesse momento o presidente ele se aproxima para receber a apresentação do comandante militar do Planalto o general Dutra então já vemos ali o general Dutra que está com a tropa posicionada junto com a salva de tiros também para recepcionar o presidente o general Dutra também é comandante do desfile é isso? Positivo o general Dutra ele é o comandante geral do desfile e comandante militar do Planalto o general Dutra inclusive fala com o presidente Jair Bolsonaro nesse momento nesse momento ele então recebe ali então estamos vendo ali o general Dutra recebendo o presidente e a partir do próximo momento agora nós veremos as honras militares que serão prestadas o que acontece a partir de agora? Coronel o comandante pede o general pede permissão para começar o desfile é isso que a gente vai ver agora? Não nesse momento nós veremos o presidente receber as honras de recepção da tropa no momento posterior quando o presidente se deslocar até a tribuna lá ele vai receber a apresentação da tropa para aí sim iniciar o desfile a gente viu há pouco ali com a nossa tela dividida também o presidente Jair Bolsonaro primeira dama Michele Bolsonaro e a gente já viu ali major a esquadrilha no ar já voando então já começamos também essa participação excelente maravilha já vão se posicionando para que possam realizar a escrita junto com a apresentação também do exército dando abertura ao nosso desfile e demora quanto tempo mais ou menos major a apresentação da esquadrilha qual que é o cronograma aqui então o cronograma aqui essa escrita que vai ser realizada logo no início do desfile é uma passagem que eles realizam em torno de um minuto mais ou menos que fazem as palavras e depois eles vão se reposicionar quando tiver a passagem da força aérea eles devem realizar uma passagem também duas passagens baixas se não me engano para fazer essa apresentação e de lá eles já vão seguir para o Rio de Janeiro eles vão reabastecer aqui e a apresentação mesmo propriamente dita com as manobras com as acrobacias todas serão realizadas no Rio de Janeiro no evento que vai ser realizado na sequência Coronel Moraes a gente vê bastante nessa imagem ali atrás do presidente Jair Bolsonaro o Guarani conta um pouquinho para a gente dessa história porque é simbólico então o Guarani é uma VBTP uma viatura blindada de transporte pessoal que está dotando as tropas de infantaria e de cavalaria do exército brasileiro é uma modernização nós tínhamos o Urutu da década de 70 ainda então está havendo essa modernização é um projeto do exército de dotar nós temos a previsão de dotar três brigadas de infantaria uma brigada fica localizada lá em Cascavel a 15ª brigada nós temos a 3ª brigada que fica localizada aqui em Cristalina que é a brigada aqui da Força Planalto aqui do Comando do Planalto e teremos a 9ª brigada localizada no Rio de Janeiro com essa previsão futura também está certo de modernização é um carro de fabricação nacional que também fomenta a indústria nacional isso é muito importante e isso daí vai dar um salto de qualidade de operacionalidade nas nossas tropas o senhor explicava para a gente o que a gente vai ver hoje adiantava já para a gente o que a gente vai ver aqui hoje ao longo do desfile fala um pouquinho mais para a gente coronel novidades desse ano que a gente vai trazer para a gente quem que a gente vai ver daqui a pouquinho ou o que a gente vai ver daqui a pouquinho pois bem então a gente pode esperar só vamos interromper aqui por favor Paulo nesse momento então o general Dutra está realizando a apresentação da tropa da items do desfile do desfile do desfile do desfile do desfile Obrigado. 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 Bom dia, presidente. General Dutra, comandante militar do Planalto, tropa pronta para a revista. Posso entrar? Posso entrar? Coronel, a gente acabou de acompanhar, portanto, o cerimônia que o senhor explicava para a gente mais cedo e teve também uma salva de tiros. Explica isso também para a gente. Então, faz parte do cerimonial de recepção do presidente e de outras autoridades também a salva de tiros. Especificamente o presidente, são 21 tiros realizados pela nossa bateria caiena, que é uma bateria histórica. Essa bateria tem origem com a invasão francesa. Em Portugal? Quando a família portuguesa vem fugindo da invasão francesa, essa bateria caiena, ela que consolidou a conquista da Guiana francesa. Então, lá, por ocasião dessa conquista, tiveram os 21 tiros e isso se tornou uma tradição. Por isso os 21 tiros, né? Por isso os 21 tiros, porque durante a conquista da capital da Guiana, a caiena, né? Então, lá se consolidou essa tradição. Então, a partir de então, essa tradição vem se realizando e por isso os 21 tiros espaçados de 5 segundos, né? Cada tiro. Foi isso que a gente acompanhou um pouco, né? Como a gente está muito pertinho aqui, né, Paulo? A gente ouviu aqui até o estrondo, né? É emocionante, né? É verdade. Esses tiros de canhão. E a gente viu ali o presidente embarcando no Rolls Royce, né? Não é isso, Paulo? Exato. O presidente já está lá dentro, a primeira-dama também, há também algumas crianças ali com eles e a gente vai seguir acompanhando ali. O presidente está pertinho aqui de onde nós estamos, vai subir aqui a esplanada dos ministérios, passa por nós. Nós estamos aqui no Palácio do Planalto e segue ali para a esplanada dos ministérios. Qual que é o próximo passo? Pronel, explica pra gente. Adianta agora pra gente. Só uma curiosidade, o Rolls Royce, né, do presidente, ele foi adquirido por Getúlio Vargas, né, em 1952 e veio para o Brasil em 1953. Desde então, ele é utilizado aí pelo presidente e outras autoridades também, quando visitam o Brasil, outros presidentes já utilizaram também o Rolls Royce em diversas ocasiões. Então, a partir de agora, o presidente, ele passará em revista à tropa, né, passará em revista à tropa, né, recebendo a continência da tropa, a tropa, então, presta a continência, olha para o presidente, faz o girar de cabeça para a direita e acompanha o presidente por durante toda a revista. E, ao final, né, ele recebe, então, os batedores, é uma ala de batedores mista, né, que vai escoltar o presidente. Dali, praticamente, à frente aqui da nossa posição aqui no Palácio do Planalto, até a tribuna presidencial, onde ele vai permanecer por durante todo o evento. Major, a esquadrilha já está no ar, né, a gente acompanha aí ao vivo imagens aqui debaixo, né, da terra, a gente fica falando sobre o ar, né, você vê o público que acompanha aqui a cerimônia na esplanada dos municípios. São aqui bancadas cheias, né, já. Muita gente já aqui, a esquadrilha já está no ar neste momento, já está fazendo a apresentação, né, Major? Perfeitamente, maravilha. Eles, eles, a esquadrilha, que eu sei até de fazer um comentário aqui sobre a esquadrilha da fumaça, né, eles iniciaram as atividades em 1952, então, estão completando, esse ano, 70 anos de existência. remontando lá a época, então, escola de aeronáutica, quando foram criados, foram feitas a primeira apresentação, a primeira apresentação foi para um grupo de estrangeiros que foi visitar a escola de aeronáutica naquela época, né, e eles operavam o T-6 naquele ano. Então, era uma nave bastante robusta, né, e a intenção da esquadrilha da fumaça é de fomentar o desenvolvimento da habilidade cognitiva, né, dos pilotos, a sua capacidade técnica, e demonstrar para os próprios alunos que estavam na escola que é possível fazer muita coisa com a aeronave e que nós somos capazes, realmente, de manobrar a aeronave e fazer aquilo que nós desejamos com ela, né. Então, foi uma coisa bastante interessante esse nascimento aí da escola de aeronáutica. Enquanto o senhor fala, a gente acompanha aqui ao vivo as imagens do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama, de crianças ali, o Guarani, ali é o fundo, o presidente Núcleos Reis presidencial, subindo aqui, passando pela tropa, não é, escorona? E é bom falar também, né, quem é de Brasília, a gente pode ver que o Corpo de Bombeiros Militar, né, do Distrito Federal, foi aquele primeiro momento onde ele desceu, foi recebido, e agora ele vai, ele tá subindo o rumo aqui à esplanada dos ministérios, vai passar pela Praça dos Três Poderes e o Guarani lá, né? É, então, neste momento a gente pode ver nessa imagem aí as tropas, né, prestando a continência ao presidente, né, e acompanha o presidente com o olhar, né, então isso aí faz parte do cerimonial, né, de militar de recepção, todas as tropas que irão participar do desfile estão ali postadas, né, e acompanhando o presidente com o olhar. A gente segue acompanhando, portanto, aqui a cerimônia do 7 de setembro, esse bicentenário, né, da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, 7 de setembro de 2022, a gente segue aí acompanhando imagens ao vivo da chegada do presidente ao desfile, né, ao local do desfile propriamente dito. Comandante, o senhor falava aqui da marinha, né, adiantava ali um novo submarino, não é isso que acho que é a grande novidade, né, deste ano da marinha, é isso mesmo? Exatamente, o submarino Riachuelo, ele acabou de entrar para o setor operativo, é um procedimento de anos que vai acontecendo, ele agora já está apto a se juntar aos outros meios navais para defender a nossa área marítima, né, a nossa Amazônia Azul, protegendo todas as nossas riquezas. Paralelo ao desfile, a parada naval, né, que é o desfile dos navios, que vão seguir perfilados em formatura na orla do Rio de Janeiro, vai acontecer também um desfile da Força Aeronaval. Então, vai acontecer esses dois desfiles ao mesmo tempo. Ao término do desfile, os navios da Marinha do Brasil vão ficar parados, vão fundear na orla de Copacabana, então é um excelente momento para a família acompanhar, e a gente até incentiva que a família que esteja lá no Rio de Janeiro possa prestigiar esse evento, é uma oportunidade de aproximar a Marinha do Brasil, que por tantas vezes realiza suas ações nos longínquos mares aqui do nosso Brasil, no nosso extenso litoral, acaba não tendo essa percepção por parte da população. Então, esse é um excelente momento de toda a população poder acompanhar esse desfile. Você que nos acompanha aqui ao vivo pela TV Brasil, mande a sua mensagem, mande o seu recado, a partir de agora a gente vai receber mensagens ali na nossa tela, hashtag TV Brasil no 7, você acompanha. Pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar texto, né, Renata? Participação pelo 61 Brasília, 99952-8600. Estamos aguardando, esperando a sua participação nessa transmissão, que é tradicional aqui na TV Brasil, né, Paulo? Essa transmissão do 7 de setembro, depois de dois anos de pandemia, estamos aqui numa festa completa e a gente consegue ouvir, a gente está muito próximo, o presidente está bem pertinho aqui da gente, a gente ouve aqui a movimentação. O presidente passando, portanto, sempre de pé, ali no Rolls Royce presidencial. Vamos ver um pouquinho aí. Repete, comandante, fala, por favor. Nesse momento vai, está sendo entoado pela banda de Fuzileiros Navais, a canção Cid Branco, que é a canção símbolo da Marinha do Brasil, passando pelas tropas da Marinha do Brasil agora. Olha, já temos uma participação ali, né, Renata? Temos ali o Josenildo Melo, já está inscrito, mas eu vou reforçar aqui, né? Gosto de acompanhar o 7 de setembro, sintonizando bem cedinho na TV Brasil. Obrigado, Josenildo. Neste momento, esse é o exato momento, né? Você acompanha aí, e nós aqui do Palácio do Planalto, a gente acompanha aí este momento que o presidente acaba de passar aqui por nós, pelo Palácio do Planalto. Segue mais um pouquinho, passa agora, bem em frente ao Congresso Nacional, passa pelo lado ali do Senado Federal, a Câmara dos Deputados fica no outro lado, né? Ó, ali atrás você vê o Palácio do Planalto, as colunas ali do Palácio do Planalto, a rampa também do Palácio do Planalto. Agora, um outro ângulo, você acompanha aí de um outro ângulo, o presidente, a bandeira, o panteão ali atrás, o panteão também ali à direita, a Procuradoria Geral da República. Lá ao fundo, o presidente segue aqui na direção da esplanada dos ministérios. E hoje não está tão calor em Brasília, né? Tradicionalmente, o 7 de setembro é seco, quente, e hoje está um dia nublado, está legal para quem vem acompanhar, né? Seco segue, né? Seco segue. Mas nublado ajuda mesmo a gente. Deixa eu ver onde é que o presidente está neste momento. Lá atrás, aquele edifício amarelo, anexo da Câmara dos Deputados, exato, sobe a rampa ali, passando do ladinho ali das torres do Congresso Nacional. Aí você vê a participação do público que acompanha aqui de Brasília, bem de pertinho ali, o desfile. E as mensagens não param de chegar. Exato, presidente, a cena ali para as pessoas. Aí sim, já passou ali das torres do Congresso Nacional, chegando já na área do desfile. E o Guarani ali na cola, né, Coronel? É, o comandante do desfile, né, o general Dutra, vem a retaguarda já em condições de já na sequência, quando dá a chegada do presidente na tribuna, fazer a apresentação da tropa, né? A gente segue acompanhando e relembra sempre aí, você pode ver, né, hashtag TV Brasil no site, participe, mande mensagem, mande texto, mande foto aqui para a gente, que a gente mostra tudo aqui para você ao vivo. Neste momento, 8 horas e 46 minutos, as cúpulas ali também, a da Câmara dos Deputados, aquela lá à direita, aquela à direita, a do Senado aqui, um pouco mais à esquerda, e isso agora você vê a cúpula do Senado, as torres ali do Congresso, ali ao fundo, o presidente chega mais perto ali, já do momento do desfile, vamos acompanhar ali, chegando pelo Rolls Royce presidencial. Que equipamentos são aqueles lá, Coronel, ali atrás? Ali a retaguarda já são os veículos de viaturas blindadas da Marinha. Passou algumas viaturas ali, uma viatura sobre o Lagarta, o Astros, e mais à frente a gente vai ter oportunidade de explicar melhor. Detalhar todos eles, não é isso? De um outro ângulo, novamente, a gente volta ali para essa câmera que acompanha de perto o presidente Jair Bolsonaro, primeira-dama, e várias crianças ali com ele. Tem uma câmera, inclusive, dá para ver ali de pertinho, Renata, no momento que o presidente passa pelo Palácio da Justiça, aqui em Brasília, essa câmera está no nosso Motolin. Essa exclusiva nossa da TV Brasil, só que você acompanha essas imagens exclusivas, desde a saída do presidente Jair Bolsonaro do Palácio da Alvorada, você acompanha com a gente ao vivo, com exclusividade aqui na TV Brasil. Temos câmera seguindo o presidente, temos câmera dentro dos caças da Força Aérea, são imagens ao vivo e exclusivas da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro ali se aproximando, perto ali do palanque, onde vai começar, de fato, o desfile. E aí chegou no público, né, Renata? Isso, já chegou ali. A gente já consegue ver ali as arquibancadas, tudo enfeitado, o presidente é a primeira dana cena ali, né, para as pessoas que acompanham de perto o desfile. Vamos ver um pouquinho. Enquanto isso, você acompanha as mensagens que todos mandam aqui para nós, a TV Brasil, e a gente segue botando aí na tela, para que você leia a sua própria mensagem, né, e para que incentive outras pessoas a mandar. Mande também a sua mensagem. Vou repetir aqui o nosso telefone, DDD 61, telefone 999-5286-00. Uma nova imagem, olha aí, você vê essa nova imagem de um novo ângulo, né, da esplanada dos minissérios. A comitiva está lá no finalzinho. E os batedores ali, né, seguindo o tempo todo, né, isso? É uma ala mista de batedores, né, nós temos batedores ali das Forças Armadas, né, da Força Nacional de Segurança, da Polícia Federal, da PRF, até do SAMU, né, com a participação até de batedores ali do SAMU. Então, mostrando aí toda a integração entre as Forças Armadas e as demais agências de Estado. Em eventos que o presidente participa, sempre temos, né, os batedores? Sempre, sempre existe a presença dos coordenadores de segurança diária, né. Qualquer local, qualquer evento que o presidente esteja presente, é normalmente quem faz essa segurança é o nosso batalhão de polícia da Zestra. Novas imagens, portanto, de outro ângulo aqui da esplanada dos minissérios. O presidente já desceu, já desceu, né, do carro do Rolls-Royce, segue a pé ali agora. Ele vai voltar a falar com o general, coronel ou não. Essa parte já foi. Ele vai agora se posicionar, ele vai receber na sequência, né, a ala de dragões vai recepcionar eles, né, conjuntamente com a banda, recebe o presidente e depois ele vai subir à tribuna e depois que ele vai receber a apresentação do general Dutro. E o general vai pedir permissão ao presidente para dar início ao desfile. Exato. E tiver ali a grama castigada aqui no DF, né? É seca, né? Já são mais de quatro meses sem uma gotinha de água aqui no Distrito Federal. 19 graus aqui no Distrito Federal. Neste momento, 8h50 da manhã. E a umidade varia aí entre 25% e 65% neste dia. A gente segue acompanhando aí imagens ao vivo. O presidente se direcionando ali ao palanque presidencial, não é isso, coronel? É, o presidente agora, ele se deslocou um pouco à frente do palanque, né? Ele está cumprimentando o público ali e na sequência ele deve retornar então para já ocupar o palanque. A gente segue acompanhando aqui o presidente acenando, né? Para as pessoas que estão ali, que vêm aqui, que vieram, né? Pertinho acompanhar aqui o desfile em Brasília, na esplanada dos municípios. Acena aí para as pessoas que estão lá e a gente segue acompanhando aqui ao vivo na TV Brasil. A gente continua, então, com imagens ao vivo aqui da esplanada dos ministérios em Brasília. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Brasil essa data especial, o bicentenário da independência do Brasil. Estamos acompanhando ali ao vivo o presidente Jair Bolsonaro. Está ali pertinho do público. E você acompanha ao vivo conosco. E os aviões, Major? Os aviões, a gente pode falar que eles estão no ar, né? Estão no céu, seguem aqui em Brasília, que a gente vai colocar imagens para você daqui a pouquinho. Os aviões estão no ar, não é isso? Estão no ar, estão posicionados, aguardando o momento ideal para realizar a homenagem aos 200 anos da independência. Eles, nesse momento, estão se posicionando em altitude. Essa fumaça que a esquadrilha coloca, ela foi inicialmente realizada, a primeira vez que foi realizada, foi com aqueles aviões T-6, que eu comentei anteriormente contigo, em Copacabana, no ano de 1956. Então, essa fumaça aí, ela é biodegradável, é um tipo de óleo lubrificante biodegradável, que é injetado diretamente ali na parte do escapamento da aeronave. Então, em contato com o escapamento quente, ela se transforma em fumaça e gera esse efeito visual da fumaça no ar. E qual é a velocidade média? Eles fazem essa escrita da fumaça que eles estão fazendo agora, fazem a 200 nós. que vai dar em torno de 370 km por hora. E é a velocidade máxima ou não? Não, não é a velocidade máxima, é a velocidade média para que eles possam realizar esse efeito da escrita. É uma programação. Essa escrita no céu, ela começou em 1956, como eu já citei para vocês. Depois, a esquadrilha da fumaça passou por uma evolução das aeronaves, ela trocou, depois também pôde utilizar o fogão Magister, na sequência o T-25, que é uma aeronave que inclusive é utilizada também para a instrução dos cadetes lá na Academia da Força Aérea atualmente. Depois ela passou para o Tucano, o T-27 Tucano, que também é utilizado na instrução de quarto ano dos cadetes lá na Academia da Força Aérea. E agora está atualmente com a aeronave Super Tucano, no A-29. Na época do Tucano, do T-27, ele foi desenvolvido por um anjo da guarda, que é o nome que a gente dá a um dos componentes lá da equipe, que é responsável pela mecânica das aeronaves, pelos equipamentos. Então, ele desenvolveu esse sistema que, de acordo com cada tempo, ele ia soltando a fumaça em conjunto, as sete aeronaves passando em uma linha de frente, ela forma essa escrita. E isso agora foi automatizado pela Embraer com a chegada dos A-29. Então, existe um sistema automático no qual é inserido com um cartão esses dados do que vai ser escrito e, de forma automática, cada um dos componentes é dado um comando. Eles passam a 8 mil pés de altitude, em torno de 2,5 km de altura no céu. E aí, essa escrita, eles ficam as sete aeronaves em linha de frente, de forma que existe um determinado momento que é o mais adequado quando estiver na posição correta, o líder comanda para a escrita 1, 2, 3, já. E aí, nesse momento do já, todos eles acionam ao mesmo tempo esse comando e, de forma automatizada, a escrita é feita. Ok, são os bastidores, né, sobre a esquadrilha da fumaça, né, como que é, como que a apresentação é organizada. Lembrando que você pode continuar participando ali, né, Paulo? Roló, 61999528600, mande sua mensagem. A gente viu ali também um paraquedista, coronel. Como é que é isso? Nós temos, ocorrendo agora, né, o salto livre operacional, né, um salto a alta altitude, onde tropas especiais se infiltram, né, em locais de difícil acesso. Normalmente, na área de retaguarda do inimigo, né, um salto, é, essas tropas que realizam esses saltos são tropas especiais. No caso ali, nós temos, é, um DOFESP, parte de uma equipe tática de um destacamento de operações de forças especiais, que cumprem missões, né, estratégicas, né, designadas pelo mais alto comandante no teatro de operações, né, de guerra. E eles saltam equipados, né, dá pra ver lá que ele tá com a mochila, né, com aquela imagem, ele deu pra ver que ele já tá com a mochila. Nos pés? Nos pés, fica ancorado, né. Aí, quando ele chega a uma determinada altura, ele libera o equipamento, a mochila, né, e faz a aterragem. Então, essa equipe, esse saldo também, ele realizado com pouca visibilidade, né, pra causar surpresa no inimigo. Esse paraquedas aí, um paraquedas francês, estamos vendo lá o primeiro, já, aterrissando, não é isso? Fazer a aterrissagem. Então, foi feita uma área de aterrissagem, então, ele tocou bem no ponto exato, central. no gramado da esplanada. Tem ele na área central, né? No gramado. Esse paraquedas aí, ele tem uma precisão muito grande, isso ficou bastante evidente ali, né? Deu pra perceber mesmo, a precisão. E esse paraquedista, especificamente, tá trazendo a bandeira, né, coronel? Esse tá trazendo a bandeira. Bandeira. Então, nós temos o chefe da equipe, que tá liderando a equipe, ele vai trazer a bandeira do Brasil pra entregar ao presidente. Ele desce com ela aberta e dobra a bandeira. Isso, ele vai descer e vai pegar a bandeira e vai apresentar a bandeira ao presidente, é... marcando, né, comemorando, é um símbolo nacional da pátria, né, a bandeira do Brasil, vai entregar para o nosso presidente. Estreinamento árduo também, no dos paraquedistas. É, essa tropa nossa, ela é a tropa que tá sempre pronta, né, logicamente, nós temos outras tropas também, em condições de a qualquer momento cumprir qualquer missão, mas essa tropa, particularmente, é uma tropa apta a cumprir qualquer missão em qualquer lugar do Brasil e se deslocar rapidamente pra lá. como eu disse, esse destacamento é um destacamento, normalmente, de 12 homens. tem sempre um especialista, um sniper, um especialista em explosivos e destruições. Nós temos um especialista em armamento, munição e tiro, né, e cumpre em missões das mais diversas, né. Então, desde fazer um resgate de uma, né, de um elemento importante, né, fazer uma destruição importante, né, então, é uma tropa altamente especializada. Fica localizado lá em Goiânia o nosso comando de operações especiais, né, e já tem um histórico aí de mais de 60 anos. Ano passado foi comemorado, esse ano tá sendo comemorado 65 anos do nosso comando de operações especiais. Demora quanto tempo, Coronel? A gente vê aí mais uma aterrissagem nesse momento, desde que ele sai do avião, desde que ele salta até a aterrissagem. Tem aí um tempo médio dessa descida? É, o tempo de queda varia com o lançamento, né, então, no caso aí, o lançamento foi feito a cerca, né, transformando para quilômetros em cerca de 2, 2.300 metros, 2,3 quilômetros, né, e o tempo de queda ele vai regular conforme a navegação que ele quer fazer. Então, ele pode navegar horizontalmente até 30 quilômetros de navegação, então, vai depender da missão, então, ele pode, às vezes, querer uma navegação maior, né, ou uma navegação mais rápida. Isso tudo, a equipe, no planejamento deles, eles fazem esse planejamento. No caso aqui, foi uma navegação rápida, que não deve ter durado aí nem 5 minutos, né, a navegação, mas ele pode, às vezes, navegar por muito tempo. E essa foi uma novidade também desse ano, né? É, essa era uma das novidades, né, que o Exército Brasileiro está trazendo para esse ano, né, o nosso salto livre operacional, né, uma atividade também bastante empolgante, né, e, e, e muito bom ver, né, tudo deu certo, né, então, caíram, caíram lá, acabaram de aterrissar os 4 militares, né, já estão lá desequipando, né, é, se equipando, na verdade, para pegar a bandeira e se apresentar ao presidente na sequência. A gente viu há pouco em detalhes, um, né, dos militares chegando, o senhor falava dos equipamentos que eles trazem, e a gente viu que vem carregado mesmo, né, muito peso, inclusive. Muito peso, é uma mochila de grande capacidade, porque essa tropa, ela vai, ela vai se infiltrar numa área de retaguarda do inimigo, é uma área de difícil acesso, né, as tropas convencionais que nós veremos no desfile, essas tropas, elas estarão numa outra frente de combate, né, então, são elementos altamente treinados, muito treinados, e dotados de diversos tipos de armamento, tem capacidade para fazer infiltração subaquática também, então, às vezes, eles fazem esse tipo de salto, massa d'água, né, podendo também receber por uma equipe de solo, por exemplo, para fazer uma infiltração aquática também, né, são habilitados também a fazer infiltração aquática por meio de mergulho, então, uma tropa realmente que fica na mão do comandante para uma, para as piores missões, vamos dizer assim, para as missões mais difíceis, né. Bom, nove horas da manhã, a gente viu ali o presidente Jair Bolsonaro seguindo ali, cumprimentando o público, daqui a pouquinho começa o desfile, né, Paulo? Isso, acho que o presidente acabou quebrando o protocolo, né, não era o aguardado, a gente falava do general Dutra ali, né, que receberia o presidente para que o desfile pudesse começar, mas a gente viu há pouco ali, o presidente segue conversando ali com apoiadores, com as pessoas que estão ali na esplanada dos ministérios, essa é a imagem que você vê aí do presidente nesse corredor que foi formado, portanto, segue falando ali com as pessoas e a gente reforça aqui o nosso telefone, né, Renato, para que as pessoas participem, sigam participando, tá aí. É o 61999528600, a gente aguarda a sua participação, a sua mensagem, continue ligado aqui na TV Brasil, a gente traz para você todos os detalhes ao vivo e com exclusividade, continue ligado aqui com a gente. O presidente continua ali cumprimentando o público, passando ali acompanhado de seguranças e daqui a pouquinho ele segue para o palanque presidencial para darmos início então a esta cerimônia. no Rio de Janeiro, comandante, esse desfile naval que o senhor explicava para a gente aqui mais cedo também acontece ou é por causa do bicentenário? É uma novidade? Não, esse desfile, essa parada naval já foi realizada anteriormente, inclusive em 2008 por ocasião da celebração dos 200 anos da chegada da família real no Brasil também teve essa mesma parada naval então nesse ano a gente vai estar contando com a participação de marinhas amigas são mais de 10 navios de marinhas amigas dos Estados Unidos do Reino Unido da Argentina do Chile do Uruguai por exemplo os navios eles vêm perfilados eles vão sair do Recreio dos Bandeirantes vão vir em uma velocidade aproximadamente de 9 nós e eles vão conforme eu disse eles vão passar por toda a orla do Rio de Janeiro é uma oportunidade ímpar ali para aproximar para a população ter essa aproximação com os meios de navais e eles vão fundear em Copacabana somente os navios do Brasil a gente vê ali a gente segue vendo ali as mensagens que chegam aqui para nós e é claro que a gente agradece a participação de todos vocês que estão mandando essas mensagens voltando a falar aqui comandante sobre esses navios da Marinha a sede é o Rio de Janeiro ou esses navios ficam espalhados pelo Brasil se eu falava mais cedo olha o Brasil é imenso tem equipes espalhadas aí pelo Brasil mas a sede é o Rio de Janeiro ou isso não existe? Exatamente a sede da Marinha a sede da Esquadra Brasileira que por sinal esse ano está completando também 200 anos agora em novembro foi uma das primeiras ações do governo imperial a sede da Esquadra Brasileira é situada no Rio de Janeiro entretanto existe a distribuição por todo o território nacional existe uma grande concentração de navios no nordeste do Brasil também e nas regiões também da Amazônia com os nossos navios de assistência hospitalar que realizam essas ações tão benéficas ao povo ribeirinho ali provendo assistência cívica social também então existem essas bases navais distribuídas em toda a costa do território brasileiro a sede no Rio muitas vezes a gente associa a guerra a defesa do território mas o senhor lembrou essa parte importante que é de prestar serviços também à população leva a cidadania além de proteção a marinha ela tem uma característica dual então ela tem essa função ao princípio que a defesa do território contribui para a defesa do território brasileiro a proteção das nossas riquezas no mar entretanto a marinha também tem a função princípio de contribuir para a salvaguarda da vida no mar quando tem eventos resgates que são acionados os navios as aeronaves junto com a salvaguarda da aeronáutica também tem uma participação a contribuição para o tráfego no mar ser da forma mais segura possível a segurança do tráfego aquaviário então a marinha ela tem essa característica no mar cerca de 95% de toda riqueza ela chega pelo mar a cada dia mais a gente vem descobrindo novos minérios o petróleo e essa quantidade de riquezas elas tem que ser protegidas então a marinha ela com essa característica dual ela consegue realizar essas ações e consegue se aproximar um pouco da população também nesses momentos proteção também da Amazônia Azul né comandante Exatamente Amazônia Azul é um conceito que já já foi feito para aproximar aumentar a mentalidade marítima da população brasileira o nosso litoral é muito extenso tem mais de 8 mil quilômetros então são muitas riquezas que estão sendo descobertas ainda inclusive aumentando essa extensão do nosso da nossa da nossa zona econômica exclusiva que a gente chama que é até 200 milhas afastado da costa do Brasil e a gente e a marinha do Brasil e o povo brasileiro mostrar que tem capacidade de explorar todas essas riquezas é fundamental para que possamos contribuir para a dissuasão e impedir que outras ameaças venham assolar nosso território a gente está vendo ali o presidente Jair Bolsonaro se aproximando do palanque presidencial ele seguiu caminhando ali cumprimentando apoiadores cumprimentando o público ali ele está seguindo não é isso coronel agora de fato ele está ali perto ele está retornando agora para o palanque a tribuna presidencial já podemos identificar ali os dragões da independência os dragões eles remetem ao período imperial também é uma tropa também é o regimento mais antigo de cavalaria do nosso exército e nós temos ali uma ala de 14 dragões que estão trajados ali com uniforme histórico cores da cavalaria branco e vermelho e irão receber ali o presidente na tribuna imagens aéreas a pouco da esplanada agora uma imagem de baixo ali bem pertinho do evento a gente volta a ver essa imagem de cima portanto até para ter uma dimensão melhor do evento aqui na esplanada dos ministérios em brasília o presidente recebeu a bandeira né coronel nesse momento fica lá o presidente recebendo a bandeira do comandante da equipe tática lá do destacamento de forças especiais e agora ele na sequência ele deve receber a apresentação do general duta para dar início ao desfile vamos acompanhar então do outro lado a gente vê o vice-presidente da república do outro lado O que é isso? O que é isso? O vice-presidente recebendo ali o presidente, ele acessando a tribuna de honra do presidente. A gente viu ali o exórdio, né, coronel? Isso é como se fosse um resumo do hino ali, é uma tradição? Isso, esse exórdio faz parte também do cerimonial de recepção do presidente, foi executado ali pela fanfarra do Regimento de Cavalos e Guardas, né? Agora lá ele está cumprimentando as autoridades. Governador do DF ali, né, Ibanez Rocha. Governadores, representantes de outros países que vieram até o Brasil acompanhar, portanto, a cerimônia. Vice-presidente Hamilton Morão também. A gente já vê ali, o registro também, nós temos a presença de cinco representantes de estados aí, principalmente nos países de língua portuguesa, não é isso? Agora a gente vai ali para o ar, Major, para acompanhar a apresentação. Bom, esse é o momento, veremos ali os 200 anos. Exatamente, vamos aguardar aqui a esquadrilha realizar a apresentação. E lembrando que essa é a grande novidade desse ano, né, a abertura com a esquadrilha da fumaça, que geralmente sempre encerrou, né? Perfeitamente, temos essa diferença por causa desse motivo da esquadrilha estar se apresentando lá no Rio de Janeiro. Então, devido a essas duas agendas, eles vão realizar a apresentação completa somente no Rio de Janeiro. Ali a gente já vê fumaça, né, Major? Perfeito, vocês podem observar os tracinhos no céu com a fumaça. Que eles vão soltando fumaça e tirando para formar as palatas. Exatamente, isso é feito de uma forma automatizada, um sistema criado aí pela Embraer. Você viu ali há pouco, né, na câmera de baixo, as autoridades olhando ali para cima, para a esquadrilha da fumaça. A gente tinha ali a primeira dama, o presidente, o presidente de Portugal e também o vice-presidente, a Mil do Morão, todos acompanhando, portanto, Marcelo Rebelo de Souza recebe aqui a informação. Obrigado, presidente de Portugal, olhando ali para cima, né, acompanhando a apresentação da esquadrilha da fumaça. Vamos voltar, vamos ver se a gente tem novamente imagens lá de cima da esquadrilha. Guardas Dragões da Independência, interpretado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Convidamos todos os presentes a cantarem o Hino Nacional. Corpo. 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 Amém. 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 Será executado agora o hino da independência. Também interpretado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. Comvidamos todos os presentes a cantar. Convidamos todos os presentes a cantar o hino da independência. EixBillßen Gregorietti. Convidamos todos os apے transição ao hino da independência. A CIDADE NO BRASIL 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 E lembrando que para participar é só mandar mensagem para 99-952-8600. Estamos te esperando. Os Estados Unidos do Rio de Janeiro, o Distrito Federal e a região do Triângulo Mineiro. O comandante do destino vem embarcado na viatura blindada de transporte de pessoal Guarani. Desenvolvida em conjunto pelo Exército Brasileiro e empresas nacionais. O Estado Maior do Desfile é constituído por representantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Caracterizando a integração das diversas instituições de nosso país. O General Dutra solicitará autorização ao Presidente da República para dar início ao desfile. Permissão, Presidente. General Dutra, Comandante Militar do Planalto, solicito a autorização para dar início ao Distrito Cívico Militar em comemoração ao Bicentenário da Independência. A Esquadrilha da Fumaça realiza duas passagens baixas sobre a esplanada dos ministérios, deixando um rastro de fumaça com as cores da bandeira do nosso país. A equipe retoma a capacidade de utilizar fumaça colorida, abrilhantando assim as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Senhoras e senhores, tem início o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2022. Major, explica para a gente que momento é esse. Perfeito. Então, essa é a nossa inovação para esse ano. Então, temos aí essa surpresa agradabilíssima. A linda. Que é justamente essa fumaça colorida com as cores da bandeira. Então, é um fato inédito aí pela primeira vez. Então, a Esquadrilha da Fumaça, os padrões de demonstração aérea, soltando a fumaça com as cores coloridas. Muito bacana mesmo, muito interessante. Vai abriantar demais as nossas apresentações. Porque nos outros desfiles sempre foi branco, né? A fumaça. Exatamente. A fumaça sempre foi branca. E agora, essa inovação aí vai trazer uma estética para as apresentações, né? De uma maneira que vai realmente abriantar demais. E a Esquadrilha da Fumaça, ela já fez mais de 4 mil apresentações, né? Em 21 países? Sim. Como eu falei, são 70 anos de história de Esquadrilha da Fumaça. Então, já temos apresentações na Argentina, na França, Estados Unidos. Recentemente, agora esse ano, no mês de julho, fizemos uma participação na FIDAI, uma feira de aviação internacional. Aconteceu em Santiago, no Chile. Então, a Esquadrilha estreve lá presente, né? Mas esse fato inédito aí da fumaça colorida é agora desse bicentenário em comemoração aos 200 anos. Muito legal mesmo, muito impressionante. Volta a sua fumaça nesse momento, não é isso? Exatamente. É o segundo momento. Perfeitamente. É a segunda passagem da Esquadrilha da Fumaça. Foram perfeitos aí a Esquadrilha da Fumaça, que é uma unidade aérea que existe para a projeção da imagem perante os outros países, né? Então, é um instrumento de comunicação social, nos ajuda a interagir com as demais forças, com os demais países, né? E também para que a gente tenha esse contato com o público, para justamente que o público possa conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa capacidade com as aeronaves que a gente possui. A aeronave é uma aeronave brasileira. Muita gente não sabe ainda que o Super Tucano, que o A29 é uma aeronave brasileira, né? Fabricado pela Embraer. Então, é sempre interessante que a gente mostre isso para o mundo, né? Às vezes o pessoal pergunta, por que a gente não utiliza uma aeronave a jato, né? Mas a aeronave A29 cumpriu bem demais essa função, né? Com toda a versatilidade da aeronave que ela proporciona. A gente está vendo... Desculpa, a gente está vendo agora o fogo simbólico, é isso? É, o fogo simbólico. O fogo simbólico, ele é trazido aí por um atleta olímpico, campeão olímpico. Nesse ano aí é o atleta campeão do boxe, né? Que ganhou a Olimpíada em Tóquio agora recentemente. Vemos também aproximar agora os veteranos, né? O Coronel Nestor, né? O desfilo ali nas viaturas antigas. Também já é tradição, né? É uma tradição aqui dos nossos desfiles, né? Eu tenho conhecido... Quantos anos tem o Coronel Nestor? 104 anos. Tá bem aí, né? Que bacana, tá bem. 104 anos. Seguimos acompanhando o desfile aqui do chão. Começa pelas escolas, né, Paulo? Isso, exato. Não é isso, Coronel? Coronel, até adiantava pra gente. A gente começa pelas escolas, mais tarde um pouquinho é que a gente vai ver os militares, não é isso? Isso. Então, o desfile, ele começa ali pelo fogo simbólico, né? Esse fogo simbólico aí, ele é... Ele fica aqui em Brasília, né? Então, ele é mantido aqui em Brasília e todo o desfile, 7 de setembro, ele é aceso e desfila. Então, ali a gente vê a presença do atleta olímpico. Ele apresenta para o presidente, então ele faz a apresentação agora para o presidente, né? E aí dá o início ao desfile. Então, é o primeiro elemento de desfile. Na sequência, a gente vê ali também, depois, os veteranos, né? É uma representação. O Coronel Nestor é o único vivo ali, realmente, de fato. É alguém que a gente tem que aprender muito, né? É um ser humano sensacional, né? E ele gosta também, ele faz questão também, né? Com certeza. Vamos ouvir agora. Aproximam-se da tribuna de honra os pracinhas da força expedicionária brasileira que combateram na Segunda Guerra Mundial. Destacamos a presença do Tenente Coronel Nestor da Silva, herói nacional, que liderou um pelotão de fuzileiros na decisiva conquista de honra. Então, a gente pode observar o entusiasmo do Coronel Nestor, né? Ele desfila em viaturas históricas, né? Então, obviamente, não teria condições de fazer o desfile a pé, por isso o desfile nas viaturas históricas. Ali, o motorista da viatura, né? Com o uniforme histórico da FEB, da nossa Força Expedicionária Brasileira, que foi a Segunda Guerra, os nossos pracinhas, né? Então, temos o grupamento do Colégio Militar também, que vem à frente ali, conduzindo a bandeira nacional. Realmente, é muito empolgante. O Coronel Nestor está aí sorridente, né? Pelas imagens, aqui à frente os alunos do Colégio Militar e esses atletas, como o senhor bem observou aqui pra gente. E agora sim, a gente dá início ao desfile, né? Como a gente conhece ali, né? Com pessoas andando, desfilando mesmo, se apresentando. Vamos acompanhar um pouquinho, então. Desfila, neste momento, a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. A associação, criada em 4 de maio de 1972, tem como propósito a união e a reunião voluntária de fuzileiros navais da reserva, a fim de mantê-los unidos sob os mesmos ideais e espírito de corpo. O agropecuário é o maior propulsor da economia brasileira, responsável por fazer do Brasil lugar de vocação natural para a agropecuária, sendo uma das grandes potências mundiais nesse setor. Em menos de 50 anos, o país deixou de ser importador de alimentos para se tornar autossuficiente, passando a exportador e terceiro maior produtor mundial de commodities agrícolas. Ocupando pouco mais de 30% do território nacional, são responsáveis pela segurança alimentar e pelo sustento de um sexto da população do planeta. Produzindo e preservando o meio ambiente, o Brasil é grato aos homens e mulheres do campo, que significam mais de 5 milhões de famílias, de pequenos, médios e grandes produtores, os quais não se abalam com a lida do campo. Representando o agro brasileiro, desfilam 28 tratores, cada qual representando os estados, distrito federal e uma representação de seus integrantes. A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Classical Conversations é um currículo de educação clássica cristã para capacitação de pais no ensino domiciliar de seus filhos. No cultivo do espírito humano, desenvolve-se em comunidades cujos pilares, bondade, beleza e verdade, fundamentam o aprendizado, promovendo conhecimento, entendimento e sabedoria. Sua missão é fazer que crianças e jovens conheçam a Deus e o tornem conhecido. Representando o sistema de ensino domiciliar, desfilam neste momento aproximadamente 200 crianças em formação nesta modalidade de ensino. A gente segue acompanhando aqui o desfile do 7 de setembro, a visão de baixo ali do desfile na esplanada dos ministérios. Coronel, eu queria começar aqui, você recomeçar aqui com você, né, para falar um pouquinho aí do desfile, já são 200 anos aí de independência. O senhor queria falar inclusive de uma parte histórica, não é isso? É, então, é importante nesse momento, né, de comemoração histórica de uma data tão importante, nós relembrarmos esses 200 anos e também, né, toda a história do nosso Brasil, né, que não fica só nos 200 anos. Eu queria destacar aqui a questão da identidade nacional, né, que os traços da nossa identidade, né, o brasileiro, então, ele tem três traços principais que eu considero fundamentais de se destacar, que é a nossa capacidade, né, dessa miscigenação cultural de raças, né. Então, o brasileiro foi uma fusão lá no início da nossa história, né, de brancos, negros e índios. E aí eu retomo a questão de Guararapes, né, que remete também à criação do exército, né, e a primeira vez que a palavra pátria foi citada, né, na nossa história foi por ocasião de Guararapes. Então, essa questão da identidade nacional, esse sentimento de pátria, né, de lutar pela primeira vez, né, contra o invasor e para manter o nosso território foi em Guararapes. Então, essa questão da miscigenação, outra característica é a nossa tolerância. Então, o brasileiro é um povo extremamente tolerante, né, nós temos tolerância religiosa, né, um povo também pacífico, né. A gente verifica durante a nossa história que a gente participou de guerras somente quando nós fomos, né, de certa forma, as aviltadas pelo inimigo. Então, nós temos essa característica, que é um orgulho, né, uma nação ímpar, não temos problemas, né, outra coisa que é importante destacar, nós não temos problemas fronteiriços. São poucos países no mundo que têm esse orgulho de poder falar isso. Então, realmente, são 200 anos para a gente se orgulhar. Comandante, esse sentimento de pátria na visão da marinha, como é que é? Bom, a gente tem que voltar nos períodos, no período colonial. Então, relembrando o período das grandes navegações, Portugal, se olharmos no mapa, vamos ver que Portugal é um estado geograficamente pequeno, né, que se situa no extremo ocidente da Europa, e dá para perceber de onde surgiu aquele DNA voltado para o mar dos portugueses. Os portugueses colonizaram aqui o nosso enorme território brasileiro, né, o que gerou a cobiça entre as outras grandes potências hegemônicas da época. Fruto disso, o nosso território aqui sofreu diversas invasões, pode dizer, diversas invasões, inclusive, com o estabelecimento de colônias aqui no território nacional. Colônia na França Antártica, por exemplo, onde hoje é o Rio de Janeiro. De holandeses, de franceses, né, comandante? Exatamente. No século XVII, as invasões dos holandeses também estabeleceram colônias aqui, tanto na Bahia quanto em Pernambuco. E a marinha portuguesa, já com aquele DNA que eu acabei de mencionar, ela teve essa capacidade de enviar reforços para repelir e conseguir recuperar o seu território. Ou seja, essa manutenção de todo esse nosso território já começa no período colonial. Por ocasião da nossa independência, que estamos celebrando essa data tão especial hoje, o bicentenário da nossa independência, ele representa a separação entre o Brasil e Portugal. A mudança do status quo do Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um império, um então império com o imperador Dom Pedro I. Grande importância para... Entretanto, o sentimento de nacionalismo, ele, esse sentimento de nação, ele já vem surgindo desde a chegada da família real aqui no Brasil. E combinou com esse período da nossa independência. A chegada da família real, o senhor lembrava em 1808, independência em 1822, não é isso? Exatamente. E exemplo disso, eu posso citar um jovem brasileiro que com 15 anos se juntou às fileiras da marinha como voluntário para ajudar a combater e expulsar as tropas portuguesas do Brasil. Esse jovem brasileiro que se chamava Joaquim Marques, Lisboa, ele também participou das guerras de independência e de todos os grandes conflitos da marinha no século XIX. Futuramente, vem a ser o patrono da marinha, que é o marquês de Itamandaré. Então, essa participação no fortalecimento da identidade nacional, a marinha, ela já tem essa participação desde os tempos das guerras de independência até os dias atuais. A exemplo de toda a nossa tripulação, do nosso pessoal, que é o nosso maior patrimônio. A Joaquim Marques queria também a opinião, então, do senhor sobre essa parte histórica, já passamos aqui por Exército, Marinha, a aeronáutica também. É, sobre esse fortalecimento da identidade nacional. Perfeitamente. A aeronáutica, até pela questão tecnológica, é muito mais moderna, muito mais recente que Exército e a Marinha, né? Então, a data de criação da aeronáutica remonta ao dia 20 de janeiro de 1941. Então, esse ano a gente completou 81 anos de comando da aeronáutica, de Ministério da Aeronáutica, né? Então, a gente, na época, o ministro Salgado Filho, que assumiu, o nome era Forças Aéreas Nacionais, o nome da Força Aérea Brasileira, né? Então, naquela época, eles juntaram as aviações da Marinha e do Exército, devido à questão da conjuntura, né? Tínhamos a Segunda Guerra acontecendo. Então, foi necessária a criação de uma força específica para a parte aérea. E daí, no mês de maio, então, de 1941, se transformou no Ministério da Aeronáutica, né? Então, a gente foi se desenvolvendo, fomos criando diversas unidades, tivemos aí, ao longo da história, a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a sede da Escola da Aeronáutica passou do Rio de Janeiro para Pirassununga, que é a atual localidade, né? Interior de São Paulo, mesmo? Interior de São Paulo, exatamente. Muito boa terra lá, inclusive. E aí, temos aí esse papel muito importante aí na história do Brasil. Em relação à guerra, especificamente, falando, né? Na Segunda Guerra Mundial, tivemos participações muito importantes. A aviação de patrulha, ela remonta ao ano de 1942, em maio de 1942, quando houve o primeiro ataque a um submarino italiano. Então, durante o período da guerra, a aviação de patrulha afundou-se 11 submarinos, durante esse período da Segunda Guerra. Lá na Itália, já falando na Itália, no ano de 1944, nós tivemos a participação da primeira ELO, junto aí, à Força Expedicionária Brasileira. Então, eles participavam com aeronaves Piper Cup, de reconhecimento aéreo. Então, realizavam ali um reconhecimento para que as tropas terrestres pudessem avançar ou pudessem se direcionar ali em relação ao terreno. Então, era uma aeronave utilizada para observação e reconhecimento aéreo. Aí, a nossa participação efetiva com o aeronave de caça aconteceu pelo primeiro grupo de aviação de caça, o Centapua. Na época, comandado pelo Major Nero Moura, foi uma figura bastante ilustre da nossa Força Aérea. E aí, esse grupo de pilotos pilotaram uma aeronave P-47 Thunderbolt e se deslocaram lá para a Itália para realizar missões, principalmente de interdição. Então, eles carregavam como armamento uma metralhadora .50 e bombas de 500 libras. E eles faziam ataques a alvos militares, né? Então, tivemos ataques a viaturas, a depósitos de armamentos, a linhas de trem, entre diversos objetivos militares na época, né? No total, eles realizaram mais de 400 missões, foram de 456 missões, somando mais de 5 mil horas de voo realizadas durante a Segunda Guerra. Então, foi uma participação importantíssima que a Força Aérea teve aí na história. São explicações históricas, né, Renata? Curiosidades históricas sobre aqui a nossa terra, né? Vamos acompanhar, vamos voltar ali para acompanhar mais um pouco do desfile? Sara Silva se apresenta com 60 componentes em seu corpo musical, pelotão de bandeiras com 10 componentes, corpo coreográfico com 17 integrantes, a integrante Sara Silva como mor e três balizas, que em seus movimentos acrobáticos encantam o público presente. Desfila o Centro Educacional 1 do Itapuã, pertencente à Regional do Paranoá, foi criado em 2015. No ano de 2019, valendo-se da possibilidade de se tornar uma escola cívico-militar e por meio de audiências públicas, a comunidade escolar optou por aderir ao modelo de gestão compartilhada com a participação da Polícia Militar do Distrito Federal. A escola possui um efetivo de 2.388 estudantes com idade compreendida entre 11 e 18 anos, matriculados nos anos finais do ensino fundamental e no novo ensino médio, sob a direção da professora Liesi Beatriz Maciel de Souza, diretora pedagógica e capitão da Polícia Militar Souza Matos, diretor disciplinar. O Centro Ensino Fundamental 1 do Paranoá, localizado no antigo Paranoá Velho, foi a primeira escola pública da cidade, permanecendo por muitos anos como a única escola da região. Em 2021, a comunidade escolar, por votação expressiva de mais de 95% de aprovação, adotou o programa de gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública. O Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará apresenta, neste momento, a banda da escola, sob orientação dos professores Adailton da Cunha e Camila Souza Cunha. Vem executando a música Asa Branca, escritas pela dupla de compositores Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Com essa finalidade, em 2011, foi criada a banda musical do CF2 Guará, utilizando-se de um sistema de aprendizagem em que o estudante passa por todas as etapas de criação de uma banda, visando a formação de profissionais da área, contribuindo assim para a criação futura de novas bandas. Apresentam-se, neste momento, os integrantes do Centro de Ensino Fundamental 2, Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont. Levando o banner estão os estudantes Raíssa Santos, André Vitor e Mariana Lopes. Em seguida, a estudante Maria Eduarda Valentina, acompanhada de seu pai, Cleves, representam a inclusão educacional, uma causa constante e de muito valor para o Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont, que está localizado no Residencial Santos Dumont, em Santa Maria. A escola atende, atualmente, 1.200 estudantes, do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental. Apresenta-se, em seguida, a Escola Cívico-Militar, Centro Educacional 416 de Santa Maria, localizada em Santa Maria, Distrito Federal, inaugurada em agosto de 1995. A escola tem como diretor o professor Eduardo Rodrigues dos Reis e atua na gestão da escola, em parceria com militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A escola possui, atualmente, 1.120 estudantes matriculados do sexto ano do Ensino Fundamental, à terceira série do Ensino Médio, e desfila com um pilotão de 53 estudantes, ao som da banda do SEF2 do Guará, com a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Acompanhado pelas coreógrafas, Ináia Campos, Chiara Cristina e Lidiane Fernandes, desfila, neste momento, o corpo coreógrafo da Escola Parque Anísio Teixeira, de Ceilândia, trazendo em sua coreografia a valorização da beleza do nosso país e da música brasileira. A escola atende estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio, trazendo arte e esporte para o alcance das crianças e adolescentes da Secretaria de Estado de Educação. A banda musical Arte Jovem faz parte de um projeto social sediado na Casa do Cantador e no Colégio Vence. Ambos localizados em Ceilândia, o projeto musical Arte Jovem atende hoje cerca de 360 crianças e jovens, a partir dos dois anos de idade, tendo como principal objetivo a transformação de vidas por meio da arte. Você viu ali há pouco a apresentação de escolas, a gente volta a ver, de escolas públicas e particulares aqui do Distrito Federal, nomes que talvez nem todos estejam acostumados, Paranuá, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, do próprio Plano Piloto, Asaçu e Asa Norte, Guará, Recanto das Emas, São regiões administrativas aqui do Distrito Federal, são cidades, são grandes cidades hoje aqui do Distrito Federal, e são essas as cidades das escolas que você tem acompanhado aqui na apresentação, essa é a parte cívica da apresentação aí do desfile deste 7 de setembro. Não há festa de 7 de setembro sem o tradicional desfile das Forças Armadas Brasileiras, demais instituições militares e policiais do país. Eles brindam o público com a marcha perfeita dos batalhões, a passagem dos aviões, o ritmo empolgante das bandas marciais e a imponência dos regimentos de cavalaria. O comandante do desfile militar é o general de brigada Rafael de Castro Troviso, comandante da 11ª Região Militar, Região Tenente-Coronel Luiz Cruz, comando responsável pelo apoio logístico às unidades do Exército, sediadas no Distrito Federal, Tocantins, Goiás e na região do Triângulo Mineiro. Integram o Estado-Maior do desfile representantes do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com seus respectivos estandartes. Agora começa de fato a parte do desfile militar, a gente acompanhou ali antes a parte do desfile cívico, não é isso, Coronel? Isso. Então agora a gente observou anteriormente ali agora também o Estado-Maior, do general Troviso, que é o comandante do desfile militar. Então o general Troviso é o comandante da 11ª Região Militar, que apoia administrativamente e logisticamente o comando do Estado do Planalto. Então ali nós vemos agora o Estado-Maior, constituído por elementos das três forças e também órgãos de segurança pública. Então o Estado-Maior é a interagência que nós chamamos, né? Que é aquelas viaturas. Exército, Marinha e Aeronáutica e também forças auxiliares. Forças auxiliares. Que a gente vê ali Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Exato. É outro simbolismo, não é isso? Desse início aí do desfile militar, representantes ali das forças, das forças armadas e das forças auxiliares e agora a gente vê uma banda. Isso. Agora podemos acompanhar a banda dos Fuzileiros Navais. Essa banda é do grupamento de Fuzileiros Navais aqui de Brasília. É um instrumento também de comunicação social. Ela realiza diversas participações em eventos. Aí já podemos ver a guarda-bandeira também da Marinha, composta por homens e mulheres da Marinha. Esse ano também o desfile da Marinha de Tropa Pé, ele vem com uma novidade, que são as companhias mistas. Então, normalmente, a Marinha desfilava com uma companhia de mulheres e esse ano a Marinha está participando com duas companhias mistas, mostrando toda a integração da mulher na Marinha. A Marinha foi uma força pioneira na entrada de mulheres. Em 1980, a primeira turma de mulheres entrou na Marinha. Esse ano está se completando 42 anos a mulher na Marinha. Inclusive na Escola Naval também, que é a primeira companhia que vai desfilar. Também tem a participação de militares do sexo feminino desde 2014. Esse ano também vem com uma novidade, que é que essas militares já vão se formar nos corpos de Fuzileiros Navais e no Corpo da Armada. Ou seja, as mulheres na Marinha já estão integrando todos os quadros operacionais. E aí o comandante do subgrupamento da Marinha, que é o capitão de Mar e Guerra Eringer, ele é o comandante do grupamento de Fuzileiros Navais aqui de Brasília. A gente viu, comandante, que a banda de Fuzileiros Navais ali, que abriu, ela fez um recuo e agora ela fica durante todo o desfile ali também tocando. Isso. A banda, ela entra no recuo, vai passar o subgrupamento da Marinha. O subgrupamento da Marinha também é composto por um destacamento de operações especiais. No total, são aproximadamente 600 militares da Marinha participando do desfile esse ano. E aí a companhia mista, que eu acabei de mencionar, demonstrando toda essa integração. O nosso pessoal da Marinha é o nosso maior patrimônio. Então, essa é a novidade para o desfile desse ano. É o grupamento misto, é isso? Essa é a companhia mista que está passando. Agora é a guarda-bandeira. A guarda-bandeira segue desfilando. Ali atrás, já podemos perceber, se aproximando do uniforme de uma jaqueta azul, que é o componente, a companhia da Escola Naval. Escola Naval, que é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil. Por ocasião da chegada da Família Real aqui no Brasil, a Escola Naval portuguesa veio e se deslocou toda aqui para o Brasil. A Escola Naval foi criada em 1781 lá em Portugal. E aqui no Brasil, ela é a instituição de ensino superior mais antiga. A inscrição, para entrar na Escola Naval, só precisa do ensino médio, através de concurso. Mais informações podem ser obtidas também nos sites da Marinha, nas mídias sociais da Marinha. E ela vem com os seus aspirantes. Aí já podemos ver o início do deslocamento da companhia mista, que é comandada por uma capitão-tenente. Aí, toda a integração da Marinha entre homens e mulheres. A gente viu ali a equipe mista e, logo depois, a equipe da Escola Naval, como o senhor explicava para a gente ali. Não é isso, comandante? Escola Naval, sede no Rio de Janeiro, Escola Naval a gente tem em todo o país. A Escola Naval é uma porta de entrada para a Marinha. Só tem essa instituição de nível superior de carreira na Marinha. Mas existem outras portas de entrada, tanto para o nível superior, quanto para o nível médio também. Eu destaco também que, esse ano, a Escola de Aprendizes de Marinheiro, pela primeira vez, está abrindo inscrição para as mulheres também. Então, mais uma novidade desse ano, demonstrando toda essa participação das mulheres na Marinha do Brasil. E o que a gente vê agora, comandante? E agora podemos acompanhar a Companhia de Fuzileiros Navais, também no uniforme, é um uniforme histórico, é um uniforme garança, uniforme vermelho, um gorro de fita, que também é uma característica dos fuzileiros navais. É um símbolo que tem mais de 130 anos. Aí, se aproximando também a tropa de operações especiais da Marinha, é o destacamento composto por militares do Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais. É um formato de uma âncora? É um formato de uma âncora ali, que nós, na Marinha, chamamos de ferro. Ali atrás também tem os militares componentes do Grupamento de Mergulhadores de Combate, que é a tropa de operações especiais do Corpo da Armada, que realizam ações de resgate, reconhecimento em plataformas, de diversas ações não convencionais. Aí, a tropa vem vibrando, como sempre, em passo acelerado, no formato de âncora. O Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma instituição tradicional, tem a sua origem na chegada da Família Real aqui no Brasil, na Brigada Real de Marinha. O Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa pronta da Marinha do Brasil, é caracterizado pela sua prontidão, é uma tropa profissional, está em condições de, atualmente, uma tropa estratégica, em condições de ser empregada, não só no Brasil, como no exterior. Os Fuzileiros Navais participaram por 13 anos na Missão de Paz no Haiti, foram a primeira tropa a chegar no terreno e a última a sair. E aí, já seguimos com a banda do Exército Brasileiro. Agora a gente começa com a parte do Exército, é isso, Coronel? É, então, nós iniciamos o desfile agora com a banda ali do nosso BGP, Batalhão Histórico, denominado Batalhão do Imperador, também foi criado por ocasião também da chegada da Família Real aqui, então ela já está fazendo ali o recuo, está envergando aí o nosso uniforme histórico, o azul e branco. Esse uniforme histórico aí, ele é da época da Primeira República, e a infantaria, ela usava esse uniforme em combate. Vamos ouvir um pouquinho ali, então, a banda tocando? O exército é comandado pelo Coronel, Paulo André Santos Silva, acompanhado do Estado-Maior. A seguir, desfila a banda nacional e os estandartes do Exército e do Comando Militar do Planalto, acompanhados da sua guarda, composta por militares do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Neste momento, o grupamento de bandeiras históricas do Brasil, símbolos da nossa nacionalidade, conduzidas por militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Desfila, neste momento, o Colégio Militar de Brasília. Com seus mais de 44 anos de existência, o Colégio Militar de Brasília tem como missão a educação básica no ensino fundamental e no ensino médio. É uma instituição de ensino pertencente ao sistema Colégio Militar do Brasil, sob o controle da Diretoria de Educação, Preparatório e Assistencial, que está subordinada ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. O atual comandante do Colégio Militar de Brasília é o Sr. Coronel de Comunicações, Luiz Carlos Soares de Souza. Tem como lema, formando hoje, os líderes do amanhã. A gente está vendo aí agora imagens de helicópteros do Exército. Coronel, é a parte aérea da demonstração, do desfile? Isso. Então, acompanhando o desfile terrestre, nós temos agora o desfile aéreo, são sete aeronaves, são três aeronaves de quilo, dois Panteras, um Cougar e dois Blackhawks. Qual a diferença entre eles, Coronel? Qual a função de cada um? São aeronaves amplas, todas elas têm capacidade para realizar tanto ações operacionais de ataque de reconhecimento, quanto ações de transporte de logística. A diferença vai ser a composição que você vai colocar, tanto de armamento, ou de equipamento. Mas a de maior capacidade é o Cougar, que transporta até 20 militares armados e equipados, serve para fazer infiltração de tropa, também pode ser armado. Foi, inclusive, a aeronave que realizou agora o salto, os operacionais dos paraquedistas, eles saltaram dessa aeronave. Vemos agora lá os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. A gente viu ali anteriormente alunos do Colégio Militar de Brasília, a gente viu ali uma mascote, estão na tela ali. Isso. Então, nós temos o Colégio Militar de Brasília, está desfilando com um grupamento também de alunos e alunas, são 522 alunos, tem a banda do Colégio Militar também que está junto. Existe o mascote, a história curiosa do mascote, que é o carneiro, o carneiro Nicodemos, em homenagem ao general Nicodemos, que trouxe esse carneiro. E os alunos resolveram homenagear, o general Nicodemos foi comandante já do Colégio Militar, e ele foi homenageado pelos alunos, carinhosamente, por ser um animal de sacrifício. Então, ele se sacrificou a vida inteira, ele tem um amor muito grande pelo Colégio Militar, então ele recebeu essa homenagem. Agora, uma outra parte já do discípulo. Agora, a gente está vendo ali o grupamento feminino do nosso Exército. Eu não mencionei aqui, mas a Coronel Carla, é da turma mais antiga de 1982 do Exército, ela estava compondo o Estado Maior do Desfilho. E agora, o nosso grupamento feminino, a título também de formação para a sociedade, a forma de ingresso da mulher, tanto da mulher como do homem no Exército, por meio de concurso público nas nossas escolas de carreira, ou também ela pode ser temporária, cumprindo aqueles oito anos que ela pode ficar no Exército. As informações você pode encontrar facilmente no site do Exército. Agora, a gente está vendo aí a tropa do Exército da Terceira Brigada com esse uniforme diferente aí da Caatinga. Então, nós temos tropas também que vieram lá dos 72 de Petrolina, Batalhão de Infantaria. São tropas aptas a atuar na Caatinga. Petrolina Pernambuco. Pernambuco. Então, o Exército Brasileiro, ele tem essa característica. Nós temos tropas aptas a atuar na selva, na Caatinga, como é o caso que nós estamos vendo aí. Atuar, por exemplo, em operações de garantia da Lei da Ordem. São as tropas mais vocacionadas para isso, as tropas ali da região sudeste. Um grupamento aí da selva. Esse grupamento vem lá do primeiro batalhão de infantaria de selva. Esse daí já são os elementos do Comando de Operações Especiais, passados anteriormente. Retornamos aí agora com o pessoal do Comando de Operações Especiais. À frente ali vemos o grupo de caçadores, atiradores de sniper. O Comando de Operações Especiais, ele tem o Batalhão de Forças Especiais, um batalhão de operações psicológicas e um batalhão de ações de comandos e defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Então, ali as tropas da selva. Desfila agora o grupamento de tropas especiais do Exército, o Comando de Operações Especiais. Foi criado em 27 de junho de 2002, como parte do projeto de reestruturação da Força Terrestre, com sede em Goiânia. É subordinado ao Comando Militar do Planalto, estando vinculado para fins de preparo e emprego ao Comando de Operações Terrestres, COTER. Suas organizações militares orgânicas integram a Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro e apoiam as operações de todos os comandos militares de área do Exército Brasileiro. A partir de agora, sob a coordenação do 6º Comando Aéreo Regional, começa o desfile da Força Aérea Brasileira, que tem como missão manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Este ano, em especial, comemora-se o bicentenário da independência do Brasil e a força tem contribuído para o seu processo de consolidação desde 1941, enaltecendo a nossa soberania, liberdade e independência. Vimos marinha, vimos exército e agora a aeronáutica começa. Agora a aeronáutica começou lá na Major com a esquadrilha e nós retomamos agora. Explica pra gente. Exatamente. Acabamos de ter a passagem das aeronaves F-5 do Brasil, uma aeronave que pode alcançar a velocidade máxima de 1.837 km por hora, né? Uma aeronave supersônica, utilizada aí para as missões de caça, ataque e reconhecimento. E agora passando, então, a aeronave, nesse momento, o Hércules C-130 Hércules. É uma aeronave que também realiza missões de transporte logístico e também de reabastecimento em voo. Então, na multimuição da nossa aviação de transporte, temos agora, aproximando também, as aeronaves C-99 e Eco-99, que são utilizadas... As aeronaves Eco-99 é uma variação dessa aeronave para vigilância, é uma aeronave importantíssima na vigilância da Amazônia, no então criado sistema de vigilância da Amazônia, o Civan, que se tornou Cipan, e nos ajuda aí a controlar, defender e integrar os nossos 22 milhões de quilômetros quadrados. Temos, então, imagens aí dos nossos Hércules. São três Hércules ali? São três Hércules. Não, na verdade, é um Hércules com dois Amazonas, com dois C-105 passando. E ali em cima tem mais um, boa impressão minha, lá no céu ali. Sim, temos uma aeronave se aproximando ali. E agora, nesse exato momento, nós temos a passagem da esquadrilha do T-27 modernizado. Esse modelo de aeronave é o Tucano T-27, que é adotado no quarto ano da academia para a instrução dos cadetes e, recentemente, sofreu a modernização com a estruturação dos aviônicos e de toda a parte interna da aeronave para que ela realmente tivesse a parte de navegação aprimorada. E agora temos a aeronave KC-30, essa aeronave recentemente incorporada na Força Aérea Brasileira. Agora, esse ano, tivemos essa unidade recebida no Galeão, lá no Rio de Janeiro. E agora temos a previsão da segunda aeronave também, a chegada dela. Essa aeronave é importantíssima porque ela tem a capacidade de transportar mais de 250 pessoas a bordo e realizar missões ao redor do mundo com um alcance muito grande. Então, a monarave estratégica, dentro de todos os projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira, é uma das com grande importância. Temos agora o nosso grupamento feminino da Força Aérea Brasileira passando. Nós que, esse ano, completamos 40 anos da mulher militar na Força Aérea. Tivemos aí um evento de comemoração na semana passada. E quem quiser, pode conferir no site da FAB, www.fab.mil.br, todas as informações sobre esse evento. As mulheres que, na Força Aérea Brasileira, somam mais de 14 mil mulheres de um efetivo total de 77 mil, de aproximadamente 77 mil militares que estão na ativa. Estou falando de militares da ativa, né? O que representa em torno de 18,3% do efetivo da FAB. Ou seja, quase 20% do efetivo da FAB é composto de mulheres. Uma participação muito forte das mulheres na FAB. Todas elas estão de parabéns. A Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação federativa do governo federal, subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. É integrada por profissionais da área de segurança pública, composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e profissionais de perícia, aos quais atuam em todo o território nacional. Atualmente, a Força Nacional conta com 38 operações em andamento pelo Brasil. Este ano, a Força Nacional completa 18 anos de criação, os quais são marcados por uma trajetória valorosa que gera muito orgulho entre seus integrantes, idealizadores e sociedade em geral. A tropa da Força Nacional é comandada pelo major da Polícia Militar do Distrito Federal, Edson Godin Silvestre, constituída por um Estado maior e guarda-bandeira. Neste momento, desfila a primeira companhia, composta por um pilotão de policiamento ostensivo ambiental e um pilotão de busca e salvamento. e a segunda companhia, composta por um pilotão de operações de choque e um pilotão de operações especiais, policiais militares. Aos moldes da já existente Guarda Real de Polícia, uma instituição militar, em 13 de maio de 1809, Dom João VI, cria a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, primeiro núcleo da Polícia Militar do Distrito Federal, que tinha a missão de guardar e vigiar a cidade do Rio de Janeiro. Essa divisão também foi chamada de Corpo de Quadrilheiros. Criado em janeiro de 1866, a banda de música da Polícia Militar chegou a Brasília em 1967. Logo após a vinda da corporação Polícia Militar do Distrito Federal à nova capital e até os dias atuais, sua história continua a ser construída sempre com muito entusiasmo. Comanda a tropa da polícia o Coronel Edivande Oliveira Souza, subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. A Academia de Polícia Militar de Brasília é responsável pela formação dos oficiais e braços... A gente vê neste momento o desfile das Forças Auxiliares de Segurança e a gente queria aqui fazer uma lembrança, né? A gente mostrou no começo do desfile ali, quando estava com fogo simbólico, não é a tocha, o Herbert Conceição, não é isso, comandante? Isso, Paulo, exatamente. O Herbert Conceição, que é um atleta apoiado pelo programa de alto rendimento da Marinha, tem esse cunho social, a Marinha que vem apoiando todos os atletas olímpicos. Esse ano, no ano que passou, em 2021, nós tivemos resultados expressivos, então é um programa muito importante de retorno para a sociedade brasileira também como um todo. Lembrando que o Herbert Conceição foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, no ano passado. A Beatriz Ferreira ficou com a prata e o Abner Teixeira ficou com o bronze. Foram as três medalhas do Brasil no boxe nas Olimpíadas do ano passado, uma medalha de ouro, portanto, do Herbert, uma de prata da Beatriz e a de bronze com o Abner. E é bom lembrar também a importância das Forças Armadas na integridade territorial, não é isso, Coronel? Sim, é um momento oportuno, o bicentenário, para a gente lembrar da nossa história, como o Brasil manteve durante todo esse tempo, a partir da sua independência, a integridade territorial. Então, a gente relembra desde as batalhas que houveram ali tentativas de ir contra a independência. Nós tivemos na Bahia, nós tivemos no Maranhão, nós tivemos na Cisplatina. E o Exército Brasileiro, junto também com a Marinha, conseguiu manter a nossa integridade territorial. Nós perpassamos todo o período do Império também, Duque de Caxias se destacando nesse momento, destaca também a batalha da Guerra da Tríplice e Aliança nesse período. E no século seguinte, nós tivemos duas ocasiões importantes, que o Brasil também manteve a sua integridade, mandou lá para a Europa, os nossos pracinhas, junto também com elementos da Força Aérea. E, então, o Brasil, como eu já disse anteriormente, ele é um país que conseguiu manter a sua integridade territorial e as Forças Armadas têm um papel fundamental nesse sentido. Marinha também tem participação importante nesse quesito, nessa integridade. Então, Renata, como manter a integridade territorial num território tão extenso como o Brasil? No início do século XIX, a ligação terrestre entre as províncias era muito precária. Então, o arquiteto do Império do Brasil, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o José Bonifácio, que também era conselheiro do Dom Pedro I, o assessorou prontamente a criar uma esquadra. Essa organização rápida da esquadra, ela serviu para repelir os possíveis reforços dos portugueses e expulsar os que estavam aqui presentes. E, como o José Bonifácio já previu o que foi de fato que aconteceu, os movimentos separatistas no Nordeste do Brasil, na Bahia, no Maranhão, no Pará e também no Sul, na província da Cisplatina. Vale lembrar que só a presença de um navio lá no litoral do Maranhão já foi o suficiente para que os portugueses baixassem armas. Então, a gente vê a importância da dissuasão, da contribuição para a dissuasão, de ter uma esquadra forte, uma esquadra presente. Durante as guerras de independência, a Marinha participou de um transporte de tropa, de suprimentos, para combater todos esses movimentos separatistas. E durante o século XIX também, eu destaco, dentre os diversos conflitos que aconteceram, o maior conflito armado na América do Sul, que foi a Guerra da Tríplice Aliança. E nesse conflito teve um ponto de inflexão, que foi a Batalha Naval do Riachuelo, que aconteceu em 11 de junho de 1865, que inclusive é a data magna da Marinha do Brasil. E nessa batalha foi a partir dela que conseguimos impedir um reforço das tropas do Paraguai e o reforço de logístico que o Paraguai poderia ter. E a partir daquele momento, o conflito se estabeleceu uma característica mais estática, mais conseguimos manter o território consolidado do Brasil. Vamos acompanhar um pouquinho ali do desfile? Suas atribuições constitucionais são prevenção e combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento, perícias de incêndio, atendimento pré-hospitalar e emergencial, atendimento a emergências com produtos perigosos e ações de defesa civil. Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é comandado pelo Coronel do Quadro de Oficiais Combatentes, Alain Alexandre Araújo. Participam do desfile aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, as aeronaves de resgate que são utilizadas no resgate e salvamento aéreo, missões, transportes e remoções aeromédicas, além do combate a incêndios florestais. A banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, oriunda do Rio de Janeiro, foi criada em novembro de 1896, com o objetivo de educar musicalmente os soldados, cujas ordens de comando em plena ação contra o fogo eram dadas pelos toques de clarim. A banda de música desfila sob o comando do major músico Aulus de Carvalho de Oliveira. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal desfila com 430 militares e 62 alunos do Colégio Militar Dom Pedro II e com tropa motomecanizada composta de 16 viaturas, além de duas aeronaves. O Colégio Militar Dom Pedro II teve esta denominação em homenagem ao patrono dos Corpos de Bombeiros, o Imperador Dom Pedro II, que em 2 de julho de 1856, no estado do Rio de Janeiro, criou o Corpo de Bombeiros Provisórios da Corte. A Academia de Bombeiro Militar Coronel Osmar Auspinheiro foi inaugurada em 1981 e tem como finalidade a administração de todo o processo de ensino-aprendizagem dos futuros oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em 1993, ingressaram as primeiras mulheres no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ao longo da história, as mulheres ocuparam as suas funções de comandantes de socorro, combatentes do fogo, socorristas, médicas, condutoras e operadoras de viaturas, mergulhadoras de resgates, salva-vidas, odontólogas, especialistas, comandantes de aeronaves, comandantes de quartel e atividades administrativas. Comanda o pelotão a Tenente Coronel Combatente Cristiane da Silva Antunes. O pelotão do Comando Especializado, Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano, é a unidade operacional especializada responsável pelas atividades de prevenção... Olha, enquanto a gente acompanha aí o desfile, esse finalzinho do desfile, a gente quer agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando, aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional, pela Agência Brasil, pelas nossas redes sociais. Estamos recebendo milhares de mensagens. A gente está muito agradecido pela audiência de todos vocês, essa tradição da TV Brasil de transmitir o 7 de setembro. Pode continuar mandando mensagem, pode continuar mandando o seu recado para a gente. Chegou aqui, Renata, que a gente já recebeu mais de 10 mil mensagens pelo WhatsApp até aqui e a gente tem colocado aí o máximo possível das mensagens que a gente tem recebido de norte a sul do Brasil. E é claro que a gente agradece a todos vocês pela intensa participação aqui com a gente em mais este 7 de setembro. E, claro, os nossos convidados aqui das Forças Armadas abrilhantando, tirando dúvidas, trazendo curiosidades, né, que a gente... Já receberam elogios ali também, né? É isso, está bonito de ver. E no estúdio da TV Brasil, junto com a Catiúcia Neri, nós temos o Rafael Nogueira, professor de História e Literatura, ex-presidente da Biblioteca Nacional, que também nós também agradecemos com as explicações aqui, principalmente históricas, né, sobre esses 200 anos de independência, mas não acabou ainda não. Então a gente segue acompanhando aqui o desfile cívico-militar aqui do 7 de setembro. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Carlos Serafim Silva. Apenas o Brasil. Apenas o Brasil. Apenas o Brasil. A Ordem Unida Sem Comando é executada pela Companhia do Ceremonial do Batalhão da Guarda Presidencial. Organização militar subordinada ao Comando Militar do Planalto. Essa fração ímpar da Força Terrestre realiza autênticos movimentos de Ordem Unida modificada e enverga os tradicionais uniformes históricos que nos faz recordar a infantaria brasileira dos tempos da Independência e das primeiras Revoluções Republicanas. Estes granadeiros representam as tradições marcantes do Batalhão do Imperador, criado em 1823, sendo por isso considerados legítimos herdeiros do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Coronel Moraes, esses são os granadeiros? Isso, então é um pelotão de granadeiros da Companhia de Ceremonial do nosso Batalhão de Guarda Presidencial, que... então eles fazem uma Ordem Unida Sem Comando. Então é sincronizado os movimentos, eles treinam isso exaustivamente, então existe uma sincronização dos movimentos, nós vamos ver em determinado momento ali que eles vão arremessar o armamento um para o outro, né? Então isso só é possível, às vezes eles vão arremessar o armamento até sem estar olhando para o companheiro. Então é... Acho treino, né? É algo impressionante, a gente tem que realmente observar a capacidade desses militares executarem esses movimentos, é muita destreza. Vamos acompanhar então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos Uma vez granadeiro, sempre granadeiro. A guarda morre, mas não se rende. Nós voltamos a acompanhar imagens ao vivo da esplanada dos ministérios. o público já toma ali boa parte da pista da esplanada entre os ministérios e o Congresso Nacional. Esse já é o fim, a gente já tem que caminhar, já está caminhando para o fim do desfile? A próxima exibição agora do desfile é o desfile motorizado, então as viaturas já devem estar se preparando. A previsão é de cerca de 240 viaturas ao total, contando aí com os veículos, motos, os diversos tipos de veículos, de todas as três forças armadas e dos demais participantes do desfile. Ali a gente volta para a tribuna, o presidente ali gravando um vídeo, provavelmente com o governador do Distrito Federal ao lado, a primeira dama também ao lado, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo ali do outro lado. Voltamos ali para a parte, a gente está bem em frente ao Palácio da Justiça, comandante. E aí já podemos ver aqui no canto da tela o carro lagarto anfíbio, é o CLANF da Marinha do Brasil. Essa é uma viatura blindada especial que representa o anfíbio da Marinha do Brasil, ela que possibilita o corpo de fuzileiros navais realizar aquele movimento navio para a terra, de forma com uma maior proteção, provendo essa proteção blindada para a tropa. Aproveitando aqui o momento, fazendo juiz aqui ao pioneirismo da mulher na Marinha do Brasil, eu gostaria de mencionar que a capitã de mariguinha médica, Gisele, também fez parte do Estado-Maior, no início do desfile, e relembrar que a Marinha do Brasil também foi a primeira das forças e a única a promover as mulheres ao posto de oficial-general, tivemos duas oficiais generais, e também relembrar que duas militares do Brasil receberam o prêmio de defensora militar da ONU, de gênero, lá em Nova Iorque, foi a comandante Carla, e a comandante Márcia. Então, toda essa representatividade nos enche de orgulho aqui na Marinha do Brasil. Na Marinha do Brasil. E é uma forma também de valorizar a nossa história, né, comandante? Exatamente. A Marinha do Brasil também esteve presente no componente militar durante dez anos no Líbano, na missão da Unifil, que terminou recentemente. Isso, toda essa experiência nos deu uma bagagem que hoje nós comandamos, recém assumimos o comando da Força-Tarefa Marítima, que existe também no Bahrein, para combater a pirataria ali na região do Chifre da África. Esse conhecimento, essa expertise, ele também serve para o Brasil assumir posições de destaque nos organismos internacionais. Então, isso nos enche de orgulho de toda essa representatividade dos nossos recursos humanos, que são o nosso maior patrimônio da Marinha do Brasil. Outra parte interessante aí, né, do desfile... É a pirâmide. É. Então, a gente consegue observar agora a pirâmide humana, a tradicional, também chamada carinhosamente de Mulher Maravilha, né? Agora eles estão ainda integrando a pirâmide, você veja que os militares ali ainda estão subindo, né? A pirâmide humana, ela entrou para o Guinness Book, né? Na década de 80, né? Com 40 militares, por duas vezes. Na sequência, depois, na década de 90, com 47 militares. E hoje, o Batalhão de Polícia do Exército, ele está iniciando uma sequência, uma nova série agora, para buscar um novo recorde. Essa estrutura aí, ela já foi montada para se buscar esse recorde. Então, iniciou-se esse ano, para... Logicamente, é um treinamento que demora um pouco, né? E a busca agora para o próximo recorde é que são de 60 militares. Para esse ano, o efetivo é um pouco menor, né? Mas eles estão buscando esse novo recorde. A nova Mulher Maravilha, como é conhecida, foi projetada para suportar 60 homens, tendo seu motor modificado e chassi reforçado. Tudo com a finalidade de bater o recorde mundial. A pirâmide humana ficou conhecida internacionalmente por figurar duas vezes no Guinness Book, o livro dos recordes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. A gente acompanha ao vivo, então, imagens aqui da esplanada dos ministérios. A gente vê ali bastante movimentação do público. Estamos caminhando ali para o final desse desfile cívico-militar que mostra aí os 200 anos da independência. O anfíbio está saindo, não é isso, comandante? Ali atrás já podemos acompanhar o posicionamento dos dois CLANFs da Marinha do Brasil. São viaturas que fazem parte do batalhão de viaturas anfíbias dos fuzileiros navais. Essas viaturas têm capacidade de transportar até 22 militares armados e equipados. Elas participaram também em operações com emprego limitado da força, em apoio às operações das forças de segurança pública no Rio de Janeiro. Então, são viaturas que têm essa capacidade de prover um poder de choque à tropa de fuzileiros navais. Eles, principalmente, carregam, transportam militares, é isso? Exatamente. A função principal do CLANF é realizar esse transporte, a projeção do poder naval sobre terra. Então, eles transportam o... É a transição ali da água para a terra. A transição da água para a terra, exatamente. E quantos militares um CLANF como esse comporta? O CLANF, ele pode transportar até 22 militares armados e equipados. Ele pesa aproximadamente 23 mil toneladas. E a gente vê dois aqui, são esses dois primeiros, não é isso? Uma forma 23 toneladas. Ali atrás, a gente já pode observar também... Era na imagem anterior, não é? E agora já vemos ali as viaturas do Exército, voltou agora para o CLANF. Voltou para o CLANF aqui. E aquelas viaturas do Exército estão atrás dos CLANFs. Já na sequência do desfile da Marinha, né? Já inicia ali o desfile do Exército. A gente repara que o CLANF, ele é um carro para lagarta, né? Para ter maior aderência àquele... O terreno que não tem tanta... Não é um terreno compacto. Então, essa lagarta, ela facilita essa transição da água para a terra. Novas imagens ali dos dois CLANFs da Marinha, um ao lado do outro. Os militares, é claro, ali do lado de fora. A gente vê três. O comandante explicava aqui para a gente que cada um desses comporta até 22 militares. Novamente, os três aí na imagem passando por nós. E ali atrás... Essa daí já é uma viatura blindada especial também da Marinha do Brasil, sob lagarta. É o M113. Também realiza o transporte de pessoal. Ela pode transportar até 11 militares armados e equipados também. Atrás do CLANF, podemos observar o sistema Astros, que é a artilharia dos fuzileiros na base. Esse que a gente vê na imagem agora? Isso. Ele é atrás do CLANF ali. É um sistema que é desenvolvido aqui pelo Brasil. Ele desenvolve a nossa base industrial de defesa. Já vem sendo empregado pela Marinha há mais de 10 anos. Ele provê um apoio de fogo de até 30 quilômetros, podendo utilizar também o lançamento de foguetes até 60 quilômetros. E está em desenvolvimento também, né? Os mísseis que poderão alcançar até 300 quilômetros. Então, é uma arma estratégica também para o Brasil e para a Marinha do Brasil. Atrás aqui dos... Aí voltamos a ver os PLANF. Na vanguarda ali do desfile de viaturas. E essa daí é a viatura blindada especial sobre rodas, o Piranha. É uma viatura também de transporte de pessoal. Ela é sobre roda, ela atinge velocidades maiores. É utilizada em terrenos mais compactos. Foi utilizada no Haiti por ocasião da missão de paz. E os fuzileiros navais permaneceram lá por 13 anos. Então, é uma viatura que também foi utilizada nas operações de garantia da lei e da ordem. Na intervenção militar que aconteceu em 2019. Intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro. em apoio aos órgãos de segurança pública. Então, é uma viatura também moderna. E aí podemos ver os mísseis Mistral. Agora voltamos com o desfile dos blindados da Marinha do Brasil. São os blindados, são os meios dos fuzileiros navais. São os meios dos corpos de fuzileiros navais. Esse míssel superfície A que está sendo transportado, ele é de defesa a curto alcance. Foram empregados durante as Olimpíadas aqui no Rio. Lá no Rio de Janeiro, em cima das edificações. Ele tem alcance de até 6 quilômetros. É um míssel que é utilizado pelo batalhão de combate aéreo dos fuzileiros navais. E são veículos históricos, claro, né? Sim. Esses veículos são utilizados só para o transporte. A viatura de meia tonelada. Novas imagens aí do público. A gente volta nas imagens aí dos veículos, das forças armadas. Aí já do exército, coronel? Sim. Agora a gente já vê ali as viaturas do exército. Cortou agora a imagem, mas a gente vê ali o Guarani, né? Que a gente vai ver mais adiante. Aí já é o finalzinho, né? O finalzinho da passagem aí dos veículos. Os veículos da Marinha. E mais ali atrás um pouquinho. Pois não, comandante? São os veículos do corpo de fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Agora desfila o terceiro esquadrão de cavalaria mecanizado. Aí já é o ônibus de choque do nosso batalhão de polícia do exército. Então é um ônibus utilizado aí para transporte de tropa. Para ocasiões que vai se enfrentar uma turma, né? Para realizar controle de estudo civil. Aí é o nosso cascavel, né? Do nosso esquadrão de cavalaria mecanizado. São viaturas aí que tem uma guarnição de três homens. Então é o motorista, o atirador e o comandante do carro. Dá para ver os três ali. Essa tropa aí é uma tropa apta a realizar reconhecimento. É uma viatura que alcança até 90 km por hora. Aquele canhão ali tem um alcance de 2 mil metros. Essas viaturas, elas estão na década de 70, estão sofrendo agora um processo de revitalização. Então, todo o sistema óptico, todo o sistema de tiro, motor, uma revitalização geral. Até 2025 a previsão do exército começar, 2023 o exército começar a receber as primeiras viaturas. Nos cascavéis? Nos cascavéis. Essa tomada aí dá para identificar exatamente aí o nosso 36º batalhão de infantaria lá de Uberlândia, que já é mecanizado, então aí agora ficou mais clara a imagem, com a viatura Guarani. Essa viatura aí, ela acopla ou a metralhadora .50, como é o caso ali, uma metralhadora antiaérea, e também ela comporta um atirador, o comandante do carro motorista e uma guarnição, que é um grupo de combate. Esse grupo de combate é nove homens, capazes de desembarcar dessa viatura e combater no terreno. Então, ela tem esse duplo emprego. É uma viatura também de fabricação nacional, da IVECO. Esse carro também, ele possui um gerenciador do campo de batalha. Então, dali de dentro, o comandante do carro, ele consegue enxergar o campo de batalha. E também realiza tiro noturno. Então, é uma outra capacidade desse nosso carro. Como eu disse também anteriormente no início aqui, o exército pretende dotar, já está dotada, 15 brigadas de Cascavel com esses veículos. A terceira brigada de Cristalina, já temos de Uberlândia dotado. O batalhão de Palmas já está recebendo, de Jatai também. E a brigada também lá do Rio de Janeiro, já está recebendo esse batalhão. Além disso, as brigadas de Cavalaria também serão dotadas. Esse carro vai substituir, paulatinamente, os urutus. Então, os guaranis vão substituir, estão substituindo os urutus. Os urutus estão expostos na viatura traje antibomba EOD-10, único no Brasil. Detectores de metal utilizados em operações de desminagem, bem como materiais de mergulho autônomo e dependente. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Responsável por agrupar o sexto grupo de mísseis e foguetes E o décimo sexto grupo de mísseis e foguetes Neste grupamento desfilam uma bateria completa De cada grupo composto por Uma viatura de comando e controle do grupo Responsável por criar missões de tiro Análise em cartas E calcular o tiro Uma viatura posto de comando e controle Responsável por criar missões de tiro E calcular o tiro Uma viatura unidade controladora de fogo Responsável por traquear o foguete Até dois terços de sua trajetória Realizar ajustagens e calcular o tiro Uma viatura meteorológica Responsável por realizar o levantamento meteorológico E tornar o tiro mais preciso Seis lançadoras múltiplas universais Responsáveis por realizar o tiro de foguetes SS9 De até 11 quilômetros SS30 de até 47 quilômetros SS40 de até 39 quilômetros SS60 de até 82 quilômetros SS80 de até 100 quilômetros Dependendo da altitude de lançamento Três viaturas remuniciadoras Responsáveis por realizar o remuniciamento Então a gente acabou de observar ali as viaturas As viaturas do comando de artilharia do exército São dotadas também da viatura Astros Ela tem uma série de viaturas Temos os lançadores múltiplos de foguete As viaturas ali que... De PC A viatura de cálculo de tiro Estão ali aparecendo as viaturas E tem uma viatura também que fica só para verificar as condições meteorológicas Então isso tudo compõe uma bateria de mísseis e foguetes Essa viatura é capaz de realizar tiros de 10 quilômetros Com os foguetes até 90 quilômetros E com o missile tático de cruzeiro até 300 quilômetros É uma arma que nos proporciona uma grande suazão É importante para uma força terrestre Para uma força armada ter um armamento desse Porque isso aí inibe qualquer tentativa De invadir o nosso território É isso, momentos históricos, bicentenário da independência do Brasil Você acompanha ao vivo aqui pela TV Brasil Pela Agência Brasil, pela Rádio Nacional A gente agradece as milhares de mensagens Que estão sendo enviadas para a gente Pode continuar mandando Que a gente vai tentar colocar aí na tela, né Paulo? Exato Mais de 10 mil, né Renato? Mais de 10 mil mensagens Aí novamente para você O número aqui do nosso WhatsApp É DD61999528600 Uma imagem aqui, né? A gente volta com uma imagem ali de cima Agora de baixo Do desfile Mais veículos do Exército Neste momento aí na tela da TV Brasil Só complementando, então São 27 viaturas no total Essas viaturas aí São parte integrante De um projeto do Exército Projeto estratégico Astros 2020 De dotar a nossa artilharia De mais alto nível Com esse equipamento Lembrando que esse equipamento também País do mundo também Possuem esse equipamento E esse armamento também Já participou de algumas guerras Então é um armamento Realmente de elevada eficácia A gente está acompanhando aqui Essa parte motorizada Do Exército E também um pouquinho Da Marinha Lembrando que O público Que vai acompanhar As acrobacias da esquadrilha Vai ser lá no Rio, né Major? Exatamente A partir de agora A esquadrilha reabastece as aeronaves Se desloca para o Rio de Janeiro Para realizar a apresentação completa Lá no Rio de Janeiro Infelizmente não foi possível Devido a essa agenda Da esquadrilha Não haveria tempo hábil Para que a esquadrilha Se apresentasse aqui em Brasília E na sequência Se deslocasse para o Rio Para fazer Para cumprir toda a agenda de hoje Mas de qualquer forma ficou lindo Céu colorido Ficou maravilhoso A gente agradece a participação De todo o público Foi uma apresentação espetacular O público maravilhoso Do nosso Brasil Me enche muito de orgulho Ver o nosso Brasil Hoje com uma empresa Por exemplo Como a Embraer Que é a terceira maior empresa De aviação do mundo Produzindo aeronaves Por exemplo Como o KC390 Millennium Uma aeronave De altíssima performance Que está sendo vendida Exportada para o mundo inteiro Diversas aeronaves Que a Embraer exporta Para quem não sabe Nós exportamos aeronaves Embraer 145 Temos a Embraer 190 Que é utilizada também No nosso transporte presidencial Temos as nossas aeronaves Que são o Super Tucano Como eu comentei Os A29 10 Poder da Fumaça São aeronaves brasileiras Temos também Infinitas projetos Que já passaram Pelas mãos da Embraer Em conjunto Com parcerias Com outros países Por exemplo O projeto do A1 Que foi uma parceria Do Brasil Com a Itália Na produção Dessa aeronave Enfim Nós crescemos muito Na indústria Aeronáutica E nossas tecnologias Hoje São de elevado padrão Equiparado aos países De primeiro mundo E é importantíssimo Que a população brasileira Saiba Que isso é Uma empresa brasileira Então A FAB contribuiu muito Para o crescimento Dessa empresa Também Junto ao ITA E a criação do ITA Que permitiu Que a gente Tivesse uma mão de obra Qualificada Para que a gente pudesse Fazer isso daí Então a gente A gente vê Que a Força Aérea Pôde contribuir E muito Com o desenvolvimento Do nosso país E me enche muito orgulho Desse fato Com certeza A Força Nacional Agora passando Não é isso Coronel? Isso A gente observou A Força Nacional De Segurança Pública A Força Nacional De Segurança Pública Para quem não conhece Então ela destaca Elementos Das polícias militares Dos diversos estados E em caso De uma necessidade Eventual Ela é empregada Por exemplo Uma situação Para garantir Da lei da ordem Um apoio A uma determinada Operação E são elementos Altamente Capacitados E selecionados A Polícia Federal É uma das principais Forças de Segurança Do país Presente nas 27 Unidades da Federação Por meio de Superintendências Regionais E delegacias No exterior O órgão Atua diretamente Em quatro Continentes Aproxima-se O desfile Motorizado Da Polícia Rodoviária Federal A Polícia Rodoviária Federal Foi criada Pelo presidente Washington Luiz Em 24 de julho De 1928 E recebeu inicialmente A denominação De Polícia De Estradas Atualmente A PRF Se encontra Subordinada Ao Ministério Da Justiça Também eu gostaria De dizer Que é uma enorme Satisfação No poder Estar verificando Estamos prestigiando Esse desfile Do bicentenário Aqui Da nossa independência É uma data Para refletirmos A Marinha do Brasil Que iniciou-se com a esquadra Lá em 1822 Está completando 200 anos hoje Contribuindo para todo O desenvolvimento científico Tecnológico Aqui no Brasil Também Com os projetos Estratégicos Quais sejam O projeto Nuclear O projeto De submarinos Que estamos Desenvolvendo Com os quatro Submarinos De propulsão Dizelétrica E vai culminar Com Com a produção O desenvolvimento De um projeto De um reator Nuclear Que vai fazer parte Do submarino Nuclear Da Marinha do Brasil O projeto Das fragatas Da classe Tamandaré Também é importante Destacar Já se iniciaram No mês passado Lá em Santa Catarina Então todos Esses desenvolvimentos Eles contribuem Para o fortalecimento Da indústria nacional Das universidades Do ensino Do desenvolvimento Científico Tecnológico Então é uma Grande satisfação A gente ver que São 200 anos Não é qualquer Nação Que tem Que pode celebrar Esses 200 anos De independência O Brasil Participou Das celebrações Junto A Marinha do Peru Recentemente A Marinha do Chile E esse é o momento Para celebrarmos E valorizarmos Aqui A nossa história Com certeza TRF agora A gente viu aí A parte aérea A parte motorizada São as chamadas Forças auxiliares Forças auxiliares Nessa parte A força aérea Também contribui muito Para Com as nossas Forças auxiliares E demais Forças armadas Principalmente Para que a gente Possa fazer A nossa integração Do nosso país Levando Os nossos mantimentos E tudo o que A gente precisa Os equipamentos necessários Para se realizar Principalmente Nas regiões de fronteira E na região norte Do país Então é uma integração Muito grande Uma intermobilidade Que existe Entre as forças E entre essas forças Auxiliares De forma que a gente Possa realizar A proteção Da nossa Amazônia E a proteção Das nossas fronteiras Garantindo A defesa Da nossa soberania A FAB também Faz transporte De órgãos Não é isso Major? Faz transporte De órgãos É uma atividade Muito comum Aqui na Força aérea Em todo Aqui temos Um esquadrão Sexto esquadrão De transporte aéreo Que realiza Toda semana Diversos transportes Vocês podem Acompanhar Entrar no site Da FAB Lá no FAB.1000.br Temos informações Completas Sobre essa questão Dos transportes De órgão São missões Que são acionadas Naquele momento Porque são situações Que acontecem E que precisam De transporte Imediato Então às vezes É possível Realizar com aeronave Comercial E muitas vezes não Então quando não É possível Principalmente para lugares Que não existe Esse apoio De aeronave comercial Então a Força aérea Consegue atender A essas demandas Salvando aí Muitas vidas É uma atividade Muito nobre E que também Enche muito de orgulho A realização Dessa nossa atividade Uma importante atividade Especializada Da PRF É o trabalho Com cães farejadores Graças ao seu Olfato apurado Os cães Conseguem detectar A presença De drogas E munições E munições Em locais De difícil acesso A polícia rodoviária Federal Desempenha Um trabalho De excelência No emprego De novos equipamentos E tecnologias Em suas operações Ao longo do último ano Foram quase 9 mil Operações policiais Apoiadas por viaturas Equipamentos E suporte tecnológico De ponta Como exemplo Esses reforços Apresentamos A viatura blindada De comando e controle Da polícia rodoviária Federal Bem, então é importante Destacar nesse momento Que as forças auxiliares Estão desfilando Existe uma integração Muito positiva Já de longa data Das forças auxiliares Com as forças armadas O exército Atua muito Na faixa de fronteira O tempo todo Então o exército Ele tem essa incumbência De na faixa de fronteira Fiscalizar E as operações Elas ocorrem Na forma de interagências Eu destaco também A presença Do exército brasileiro Com os pelotões especiais De fronteira Na nossa faixa de fronteira Desde 24 horas por dia 7 dias da semana O tempo inteiro Mantendo A nossa integridade Territorial Então é importante O brasileiro Conhecer Essa característica Da nossa permanência O tempo inteiro Nas fronteiras O exército Também Ele se faz presente Em todos os rincões Do nosso Brasil É uma instituição Que Como eu disse Aqui no início Ela nasceu Junto com a nação O exército brasileiro Ele nasce Junto com a nação brasileira Em Guararapes Porque é a primeira vez Que se tem o sentimento De nacionalismo Então essa data Remete muito a isso Nesse momento Que a gente Lembra da nossa nacionalidade Eu queria destacar E agradecer A oportunidade De estar esclarecendo Isso para a nossa população Da gente ter esse valor Como Como cidadão brasileiro De entender A importância De se valorizar Como foi já destacado Pelos nossos companheiros Aqui da Da Marinha E da Força Aérea Esse sentimento De nacionalismo Que é muito importante Ainda mais numa data Como essa O bicentenário O bicentenário É uma oportunidade única E é um orgulho Poder participar Dessa história Nós estamos aqui Cumprindo essa missão É uma missão De fazer parte Desse momento histórico Estarmos vivos Aqui acompanhando Esse momento E fazendo essa transmissão Tão agradável E uma festa tão bonita A gente que agradece Vocês estarem aqui conosco Trazendo esclarecimentos Curiosidades A gente que agradece Complementando Essas operações Interagências A Marinha também Participa Dessas operações Seja com o transporte Nos navios Na nossa Nosso imenso litoral Também A fronteira marítima Então Participamos De diversas operações São as operações Ágata Que tem Demonstrado Resultados Bastante positivos Na apreensão De drogas De ilícitos De uma forma em geral E com relação Aquele desenvolvimento científico Que eu havia mencionado Vale destacar também A presença Da nossa marinha No continente gelado Na Antártica Na qual nós temos Uma base Que é a base Almirante Ferraz Estamos na Antártica Já estamos na Antártica Há mais de 40 anos O Brasil Ele é um país Que faz parte Do conselho Que tem o voto Nas decisões Que podem ser tomadas No futuro Da utilização Da Antártica Então Nos entes de orgulho Existe o transporte Também De pesquisadores Que são Que vão para o continente Antártico Ficam seis meses Isolados Naquela posição Porque não dá Para serem transportados Então a marinha Está atuando Seja aqui nos territórios Internos No Brasil No exterior Em missões de paz Em missões De garantia Da lei da ordem Contribuindo De pesquisas Em missões de pesquisa São aquela característica Dual Complementando A defesa Do território Mas sempre Preocupada também Com defender Os interesses Dos brasileiros Muita gente se pergunta Comandante O que as pessoas fazem Lá na Antártica No continente gelado O senhor lembrou Essa questão da pesquisa Tem pesquisa Que só é feita lá E que depois pode Ser replicada Para o mundo inteiro É por aí mesmo? Exatamente O processo seletivo Para Podermos transportar Esses pesquisadores E até mesmo Os militares Da marinha No Brasil É um processo Bastante rígido Porque Esses militares E civis Ficam lá Em condições Extremas Isolados Ou seja Se necessitarem De algum Socorro Ou alguma Emergência Que seja Até emergência No caso Psicológica Eles não Vão ter Então é Uma base A chegada E a saída São demoradas Não é automático Mudando de assunto A gente volta Aqui A acompanhar De perto O desfile Coronel Explica pra gente Aqui Já é a parte final Aqui Do desfile Explica pra gente Agora iniciou O desfile Pomóvel A gente está Observando ali Os dragões Da independência Então o primeiro Regimento De cavalaria Em verga Uniforme histórico Temos os alunos Do colégio militar Também Que fazem parte É um desfile misto Já foi dito Aqui também É um regimento Histórico Criado também Lá em 1808 Na sequência A gente vai observar Logo na retaguarda O regimento O pessoal Também que desfila É preparado Para a garantia Da lei Da ordem É um regimento Que promove E continua O RCG Ainda com o cerimonial O que Música Está encerrado o desfile de 7 de setembro de 2022, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Música Foi bonito o desfile do bicentenário, né Paulo? Foi, foi. Mais uma vez a TV Brasil mostrando tudo ao vivo para você e a gente volta a falar pela última vez com a Catiúcia Neri lá no estúdio da TV Brasil para agradecer essa parceria de hoje e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nessa transmissão, mandando mensagens. Foram muitas participações, né Catiúcia? Muitas participações, um desfile muito bonito, olha, mais de 20 mil mensagens a gente recebeu, elas foram passando aí ao longo do desfile, embaixo aí da sua tela, a gente agradece a sua participação, agradeço também ao Rafael Nogueira, que teve aqui com a gente contando um pouquinho da história do Brasil, só para a gente fechar, desfile bonito, a gente quando entrou aqui a última vez falava de identidade nacional, de símbolos nacionais, o que a gente pôde ver durante o desfile foi essa expressão da brasilidade, né, do brasileiro. Exatamente, obrigado pela oportunidade, agradeço a todos, foi um prazer estar aqui no Bicentenário da Independência e eu dizia que identidade é memória e a memória coletiva só se sustenta por historiadores, pelas instituições de Estado que mantém a sua história, como dizia o amigo do Exército Brasileiro sobre Guararapes, Guararapes precisa ser lembrada, por isso ela é lembrada no contexto do Exército Brasileiro e também quando a gente recorda pelos desfiles e pela história. E também queria destacar o fato de que Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o atual chefe da Casa Imperial, que seria o imperador se ainda houvesse monarquia, estava também ali ao lado, ao lado do Mourão e sua esposa e que houve no desfile cívico também uma representação do homeschooling, né, da educação domiciliar, destacando aí virtudes cristãs e o ensino que leva alento a muitas famílias que não podem ou não querem levar os seus filhos para as escolas. Então, assim, uma maravilha ter participado disso e eu espero que nós continuemos aí resgatando a história do Brasil. Obrigado e abraços a todos. Foi todo nosso, a gente ficaria aqui horas, afinal são 200 anos só de história da independência, né, antes a gente era colônia de Portugal e que a gente continue escrevendo uma bela história para o nosso Brasil. Obrigada mais uma vez pela sua participação, obrigada, Rafael. Obrigado. Renata, Paulo, foi um prazer imenso estar aqui dividindo, a gente que já fez tanto sete de setembro, né, está no bicentenário, é realmente bastante especial. Obrigada pela parceria de vocês e de vocês que estão em casa. Até mais, até a próxima. É isso aí, Cátia, a gente que agradece. Muito obrigada, bom dia para você. Também agradeço, né, a Cátia e também a presença e a participação aqui dos nossos convidados, presidente Coronel Antônio Marcos Roraes. Obrigado, Coronel, foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado pelas explicações aqui ao longo do programa. Eu é que agradeço, em nome do Exército Brasileiro, foi uma satisfação e um orgulho muito grande participar desse momento histórico do nosso país. Comandante Leonardo Garcia, muito obrigada pelas explicações, pela participação. A TV Brasil agradece. Eu que agradeço, em nome da Marinha do Brasil, mais uma vez também, de estar aqui nesse momento tão especial para a nossa nação. Espero que nós tenhamos contribuído um pouco mais com a história do nosso país e que possamos decidir que tipo de nação queremos para o futuro. Major Basílios, eu também agradeço muito ao senhor. Obrigado pela participação aqui. Obrigado mesmo, foi uma satisfação imensa ter participado. Gostei muito de ver a enorme participação do público aqui também, em Brasília. E digo a todos, temos os nossos projetos estratégicos na Força Aérea, KC-390 Millennium, temos o nosso F-39 Gripen, agora com as nossas aquisições dos mísseis RST, Meteor e Arpun, também com a aquisição recente do nosso KC-30. Então, todos esses projetos estratégicos têm o propósito de garantir a nossa soberania e de manter a nossa missão de controlar, defender e integrar os nossos 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, a população brasileira pode ficar tranquila, que a gente vai estar sempre trabalhando por todos nós. Ok, Ricardo. Dado, Major, agradeço novamente a vocês aqui e agradeço também a você de casa que nos acompanhou neste dia 7 de setembro de 2022, dia em que o Brasil completou, completa 200 anos de independência. E eu agradeço ainda a toda a comunidade surda que esteve aqui com a gente, além das nossas intérpretes de Libras, a Brenda Rodrigues, a Lúcia Souza e a Neide Lins, que nos ajudaram nessa ponte aí com toda a comunidade surda. E você pode rever todo o desfile em nossas redes sociais e no aplicativo TV Brasil Play. E aqui na TV Brasil, hoje, às 9h30 da noite, também tem um programa com os melhores momentos e uma reprise às 2h45 da manhã desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Tchau.